Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate no meio do feriadão, é isso aí. Estamos pedindo licença para entrar na sua casa e nesse feriado aqui em São Paulo, com chuva durante todo o domingo, para falarmos daquilo que mais gostamos, futebol, em meio à data FIFA. Mas, claro, vamos falar sobre muitos assuntos e também sobre Brasil e Argentina, claro. Na próxima terça-feira no Maracanã, talvez possa ser a última partida do Messi com a camisa da seleção argentina no Maracanã. E o Brasil pressionado depois de duas derrotas seguidas e depois de ter perdido para a Colômbia. É o Brasil quebrando recordes negativos. Vamos falar sobre seleção brasileira, sobre essa data FIFA e, claro, sobre o seu clube do coração. O Corinthians, por exemplo, na próxima sexta-feira vamos conhecer o novo presidente do Timão, André Negão. Está com possibilidade, não está? A oposição está chegando forte com o Melo também. A gente vai falar muito sobre isso. Renato Augusto, fica ou não no Corinthians? Vamos debater aqui com o nosso time e com os nossos convidados da noite. O Palmeiras, eu disse o mês passado, o domingo passado, eu só estou dizendo faz tempo, o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro e domingo eu cravei. Será que eu estou errado? Será que essa data FIFA foi uma boa para o Palmeiras? Não foi? Vamos falar as possibilidades reais do Verdão conquistar o título. Henrique vai falar também aqui no Mesa Redonda, disse que estava jogando com ódio no coração. Que história é essa? Você já sabia disso? O Henrique vai falar também daqui a pouquinho no Mesa Redonda. O São Paulo, você viu no nosso Abre, a expectativa toda pela chegada do volante Luiz Gustavo, ela vai ou não se confirmar, e pela permanência do Lucas. Eu acho que o Lucas deve ficar no tricolor, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. O Santos vai ou não fugir do rebaixamento? E detalhe importante, além dos nossos debatedores, do nosso time, dos nossos convidados, hoje nós teremos um dia místico. É, aqui no Mesa Redonda, data FIFA, vale tudo, né? Nós fomos descobrir um gato lá em Águanil, no interior de Minas Gerais. Um gato, garrafa, é um gato. Você lembra do povo, o povo, na Copa do Mundo acertava os resultados? Tem um gato, Milu, lá do interior de Minas Gerais, que está viralizado na internet. E nós fizemos algumas perguntas que serão debatidas aqui no Mesa Redonda. Por exemplo, quem vai ser o campeão brasileiro? Dá uma olhadinha só no gato Milu, quer ver? Aí, ó. Bota Fogo, ele vai para o pote da ração do campeão brasileiro. Bota Fogo, Bragantino, Grêmio ou Palmeiras? Está ali o Natan, que é o dono do gato, ele solta. E o gato está bem, hein? Desde a última Copa do Mundo, esse gato tem acertado tudo, ó. Qual pote o gato vai apontar e vai lá comer a sua raçãozinha? Lá vem o gato. É, hoje é dia de bruxa, aqui no Mesa Redonda. Pode parar, pode parar. Só um spoiler para você. Você quer mais? Você acha que vamos ficar no gato? E só com os nossos debatedores e convidados? Não? Também temos uma bruxa. É verdade. A Dani Petruti, é bruxa, através das cartas, vai responder as questões que nós vamos colocar para a bancada. Quer ver só? Foi perguntado para ela se Renato Augusto vai ficar no Corinthians. Aí, a bruxa Dani Petruti foi nas cartas e respondeu. Quer ver? Spoiler para você, vai. Está lá. Então, aqui diz que ele deseja muito isso, né? Parou, 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 parou. Não sou o Kleber, não sou o Kleber, mas parou, parou, parou. Então, ou seja, a gente vai debater com a galera aqui e vai entrar com esse lado místico. O que dizem as cartas, o que diz o Tarô, o que diz o Gato Milu, substituto do Polvo, Polo, né? Tudo no palpite. Bom, eu vou de imediato, porque você viu que o programa está recheado, apesar de data FIFA, apresentar os convidados. Eu estou feliz demais com a produção. São dois convidados, ó. Ixi, sarrafo aqui. Não, pode passar. O sarrafo ficou lá para baixo. Coloca o primeiro convidado na tela aí, Chile. Três letras, uma sigla e muita, mas muita memória quando o assunto é futebol. Paulo Vinícius Coelho, o nosso queridaço PVC, é um dos jornalistas mais célebres da geração dele. E hoje, o homem está aqui, ó. É convidado de honra do Super Mesa Redonda desse domingão. Com passagens marcantes por grandes veículos de imprensa, como o Grupo Globo, por exemplo, o PVC é atualmente comentarista do Paramount Plus e colunista do UOL. Seja bem-vindo ao Mesa, Paulo. A gente espera que o programa de hoje fique gravado para sempre na sua memória. Aê, legal. O PVC dispensa a apresentação, mas é uma honra, é uma alegria, todo o time, Michele Janela, toda a fundação, feliz em receber o PVC. Aí o programa estava muito sério, falou, vamos trazer o gato também, não é? E a bruxa. Já que a gente não acredita em jornalista, vamos pintar com alguém que dê informação. Legal, PVC. Agradecer a Paramount pela liberação, né, pessoal do UOL. Obrigado pela presença aqui, PVC. Obrigado a você, Garrafo. Uma honra estar com você, com o Paulo Sérgio, com o Miller e com o nosso outro convidado. Tá certo. É o PVC esperto. O PVC esperto. Corremos risco de passarmos vexame na terça-feira Brasil e Argentina, PVC? Corremos. Corremos? Corremos. Vocês sabem que eu vou correr daqui para a rodoviária, que eu vou de ônibus para o Rio de Janeiro e estarei no Maracanã na terça-feira. Que legal. A gente vai falar muito sobre seleção brasileira, o PVC obviamente vai discutir todos os temas aqui. Olha, por isso que eu falei, você percebeu, né, patamar, né? Tá bem acima do sarrafo. Esse outro convidado, ei, rapaz, a história começou aqui no primeiro andar do prédio da Fundação Casper Libro, mas não vou dar mais spoiler, não. Na tela, jornalista dos bons, hein? Aê, que legal receber pela primeira vez aqui no Mesa Redonda, Ivan Drago. Para quem não sabe, eu falei que a diferença é do primeiro andar para o oitavo, porque o Ivan, quando ele ainda tentava dar os seus primeiros passos pelo jornalismo esportivo, eu simplesmente dei o microfone a ele. Falei, então vai, segue a sua vida. E aí essa trajetória fantástica, um orgulho. Ou seja. Um orgulho demais, Ivan, de ter você aqui, de ver você brilhando na sua carreira e hoje você participando na bancada com a gente aqui, o Ivanzinho. É, você é o responsável por essa tragédia, né? Vocês não acreditam, mas eu tô bem nervoso. Bem nervoso mesmo. Portanto, se eu gaguejar a partir de agora, vocês não liguem. Ah, você tá de brincadeira. Porque assim, primeiro que o Mesa é um programa muito tradicional na história de jornalismo esportivo. Eu assistia com o meu pai, que inclusive deve estar na audiência e deve estar muito orgulhoso de viver aqui. E cara, você é o grande responsável. Se eu cheguei até aqui, é muito puro tudo que você me ensinou. Então eu tô bem nervoso e muito honrado de estar aqui. Pegava muito do pé do Ivanzinho, porque sentia que ele tinha potencial. Lá na Rádio Trianon tínhamos uma equipe com o Márcio Espímpulo, o Juarez Soares, uma garotada vindo, o Rafael Prats, o Mauro Segura, enfim, muita gente. E o Ivanzinho começou uma carreira sensacional, hoje é um dos mais respeitados. E eu confesso que... Bondade sua. É verdade, é verdade. Confesso que fiquei muito satisfeito com a produção. Falei, vamos de Ivan, já era pra ter vindo antes. Você tá por aqui. O Ivanzinho, a primeira viagem que ele fez pra cobrir Libertadores em Porto Alegre pela Rádio Trianon. Eu liguei pra ele e falei, Ivan... Você vai chorar? É, ele falou, sou eu que vou. Falei, é você que vai. Que legal. Chega, vai, garrafa. Que legal, Ivan. Mas é legal. Posso contar uma história? Claro que pode. O Ivan nasceu em 85, quando o Mílio estava brilhando no São Paulo. Em 87, eu vim aqui nesse estúdio ver o Campeões da Bola. Que era Milton Peruzzi que apresentava, com o Alfredo Borba, com o Ricardo Sola. Milton Peruzzi apresentava. E o Ivan tinha dois aninhos de idade. Mas ele tá emocionado mesmo. Tô mesmo. É verdade. Ah, que legal. Tô... Tô nervoso. Não vou conseguir hoje. Vai conseguir, já tá conseguindo. O slogan permanece, o repórter mais romântico do país. Ô, Paulinho, boa noite. O Corinthians, semana que vem, tem um novo presidente. Temos data FIFA. O PVC já deu um spoiler. Brasil pode dar vexame na próxima terça-feira. Que legal, Paulinho. Muita coisa pra gente falar aqui. Boa noite, Paulo. Muita coisa pra falar. Boa noite, garrafa, PVC, enciclopédia. PVC aqui é... Sabe tudo, né? Marquinhos, né? O que é isso? Eu tentei. Como é que é essa história aí? Teve um jogo no AVB lá e eu joguei com o time dele. Aí ele conta que... Ele falou, pô, o Paulo vai jogar aqui pelo lado esquerdo. Eu fui de lateral esquerda. Quando ele olhou pro lado esquerdo, eu já tava no bicho. Eu fui de lateral esquerdo, mas eu não sou canhoto. Eu falei, aqui na perna esquerda, ele não vai passar. Já tava lá. Já tava lá. Que legal, que legal, Paulo. Bom, Ivan, fico também muito feliz de estar conosco. Obrigado. O jogador, né? O jogador e o Mário. Conosco aí. E você de casa também. Tem muita coisa boa aí. É, tamo na expectativa desse novo presidente, né? É isso. É isso. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Do novo, né? Do novo. Novo. Entendi. Do novo, né? Entendi. Entendi. A gente vai falar muito sobre isso. Miller também, outra fera. Você já tá acostumado. Todos os domingos ali pela ponta esquerda tá ele. E o Miller vem pelo meio, vem pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Sempre abastecendo a gente com aquele talento. Boa noite, Miller. Lucas, será que vem pro seu São Paulo? Vai permanecer, melhor dizendo, no seu São Paulo? Qual é a sua expectativa? Luiz Gustavo também podendo chegar. Miller, boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o torcedor do Supremo quer que o Lucas fique, né? Mas o Lucas também quer ficar. Só que ele quer que o presidente arme um time pro ano que vem, um time competitivo, né? No nível do Lucas, né? Essa eu acho que é o único pedido do Lucas pro ano que vem. Que beleza, que beleza. O Miller tá por aqui também, obviamente, apresentando a todos. Vamos a Mestre Caverna com ele na sua sabedoria, em algum lugar, né? Não sabido e não informado, está o Mestre Alberto Helena Júnior pro seu boa noite. Boa noite, Mestre. Satisfação em falar com o amigo. Oi, Garrafão. Grande abraço a você e a todos da mesa aí. E um toque especial pro meu computador infalível, de marca PVC. Até já. Que legal, que legal, que legal. Teu Mestre é sempre muito importante. E menos importante não é, claro, ter a Marina Buffon, porque a Marina quando chega por aqui, ou ela, ou a Michelle, ou o Bacérgio, tem presentes pro nosso público e também a enquete. Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa, pra você, pros nossos convidados também, comentaristas, e principalmente pra você que tá aí em casa. Eu vou começar com a enquete, então, que é um pouco polêmica. Queremos saber também a opinião aqui dos nossos convidados. O Hendrick, deve ser o titular da seleção brasileira no jogo contra a Argentina? Sim ou não? Vocês votam lá no gazetasportiva.com. E no final a gente traz aqui o resultado, é claro, pra vocês que estão aí em casa. E aí, os presentes, Garrafa, como temos aqui convidados de peso, os presentes também são de peso. Hoje são três, três presentes. Então, vocês anotam aí, tá? Que o primeiro deles, a Cirúrgica Cinete, que apoia o Clube Juventus da Moca, tá dando de presente esse lindo kit da categoria Sub-17, que vai disputar a Tassa São Paulo em janeiro de 2024, tá batendo a porta aí já 2024, né? Hoje, esse presente também conta com uma camisa masculina G, uma camisa tamanho G em homenagem ao novembro azul e um boné da Alltech Sports. Junto com isso, também, mais um kit Cinete com creme pras pernas, máscara pra repouso, coxal elástico, panturrilheira e joelheira de esporte. Tudo isso é o presente, o primeiro presente, Garrafa. Então, o segundo é uma bola da Topper, em parceria com a loja Gold Plaka, lá de Santo André. Um quadro do Ronaldo Fenômeno, marcando o gol do Penta na Copa de 2002. Que saudade do Penta de 2002 contra a Alemanha. E uma camisa da Rádio Gazeta Tamanho G, Gazeta FM Tamanho G. E o terceiro presente, não menos importante, um par de ingressos da Festa do Branco, do Salão Nobre, do Parque São Jorge, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, a partir das 8 da noite. E fica aqui o nosso agradecimento especial ao Marcelo Novato da Toco. Ó, os ingressos estão aqui, tá, Garrafa? É verdade, tá, é verdade, os ingressos estão aqui, então, quem quiser concorrer, né, esses presentes aí, vai utilizar a hashtag Mesa Redonda no Twitter, falando qual presente quer ganhar, e aí eu entro em contato com você pra te explicar os próximos passos. Legal, obrigado Marina. Então vamos lá, a hashtag Mesa Redonda, vá participando com a gente, fazendo pergunta pro nosso time, vá dando a sua opinião nas nossas redes sociais. Bom, a gente vai colocar a bola pra rolar, né, eu quero ir no mesmo ritmo. Domingo passado, você tem na ponta da agulha aí o hino do novo campeão brasileiro, daquele que vai ser campeão brasileiro daqui a quatro rodadas, chileno? Porque o Silvestre tá na ponta da linha com o VT, pra mim, do campeão brasileiro. Então separa, isso, separa aí, separa o hino do novo campeão brasileiro. Chileno, cadê o hino do campeão brasileiro? Chile, põe, pode pôr. Aí ó, pra mim é o campeão brasileiro, eu falei semana passada. A rodada foi toda pro Palmeiras, não tivemos rodada. O Silvestre vai fazer um balanço daquilo que o Palmeiras precisa pra ser campeão brasileiro. E como é que está o Verdão na data FIFA, na tela. A tal da data FIFA tem sido um fantasminha na vida do Palmeiras em 2023. Das quatro que já rolaram na temporada, o Verdão voltou a campo perdendo jogos em três. Só ganhou do Goiás na vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após uma data FIFA. E foi daquele jeito, nos acréscimos, gol de Breno Lopes, suado. Em março, retomou apanhando pro Água Santa na primeira final do Campeonato Paulista. Depois, verdade seja dita, foi o campeão. Mas perdeu o primeiro jogo. Após a data FIFA de junho, o Verdão foi derrotado por Bahia e Botafogo. No Brasileirão, o bota que na época estava voando rumo ao título. Recentemente, na pausa de outubro, perdeu pro Atlético Mineiro. E verdade seja dita de novo, partiu pra uma arrancada rumo ao topo do topo, atropelando pelo caminho, por exemplo, o São Paulo, e virando incrivelmente pra cima do glorioso fora de casa. Tomou de três o Flamengo, outra verdade verdadeira. Mas seguiu na pegada até assumir a liderança provisória ao bater o Internacional. E a atual data FIFA causará que impacto dessa vez? Copo meio cheio, pra que lado é que tu queres olhar? Se eu disser, vou-me chamar arrogante, não é? Se eu disser, não, isto é a valorização do nosso trabalho. A valorização do trabalho do Palmeiras é que os jogadores, as seleções, vêm buscar cada vez mais jogadores ao Palmeiras, certo? Se quisermos olhar para o lado da valorização dos jogadores, falaste, pai, em quantos jogadores? Sete? Seis. Seis jogadores, não é? Alguma vez na história do Palmeiras foram seis jogadores chamados às seleções da equipa A? Não sei. Depois tem o outro lado da medalha que tu disseste, não vou poder treinar com estes jogadores, não vou. Quinze dias até jogar o próximo jogo, há equipas que vão ter que fazer jogos mais cedo e perceber quando é que estes jogadores chegam, em que condições chegam, quanto é que jogaram na seleção, quanto é que treinaram nas seleções, se jogaram nas seleções ou se não jogaram. É isto que nós temos que fazer, é juntar todas estas nuances numa só. O Palmeiras volta à campa em 26 de novembro contra o Fortaleza no Castelão. Mas está garantido como líder, ao menos até o dia 23, ou seja, três dias antes, quando o Botafogo joga o jogo atrasado, também no Castelão, também contra o Fortaleza. Se não somar três pontinhos, não alcança o Palmeiras. Estou tão preocupado com essas contas que nem fiz essas contas. O que me preocupa é preparar a minha equipa. É preparar a equipa, mas sem os jogadores, e não são poucos. E o Silvestre, na reportagem, galera, ele joga um dado importante. Não sei se é coincidência ou não, estamos meio místicos hoje, né? Mas em quatro datas FIFA, o Palmeiras nessa parada, nas quatro, ele voltou e venceu só uma. Faz alguma diferença você parar, mas não ter os jogadores para treinar? Você perde aquele embalo? O que vocês peçam? Faz diferença, só que tem uma diferença nessa data FIFA, que é o fato de o Palmeiras ser o último a voltar a jogar. Porque essas datas FIFA, por exemplo, você voltava da data FIFA na terça e jogava na quarta. Dessa vez, a data FIFA acaba na terça e o Palmeiras vai receber os jogadores na quarta para treinar quarta, quinta, sexta, sábado, viajar sábado e jogar domingo. Você acha que o jogador está preocupado em treinar? Não, precisa estar. Ah, para! Os jogadores do Palmeiras já sabem o que fazer. Eles estão aí de folga. Quando você vai para a seleção, jogador, como que você fica? Pô, é a melhor coisa que tem. Você vai para a seleção e quando você volta, você volta até motivado. Esses caras do Palmeiras voltavam assim. Mas às vezes você vai para a seleção e só fica treinando e não joga. Mas tudo bem, mas está lá. Mas está lá. Só comendo e dormindo, Paulinho. É, sai daquele ambiente ali. Melhor do que ficar fazendo 1.600 metros todo dia, correndo 6 quilômetros. Pô, nem jogador nem quer mais isso. O Danilo foi convocado, voltou e parou de jogar. É verdade. E o Viga também. E só depois ele conseguiu retomar. Então, eu acho que faz diferença você ter, diferente das outras datas FIFA, vai ter quatro dias de treino. Você tem mais três dias para receber o cara e ver, vem cá, como é que você está? Treinou, não treinou? Fisicamente, como é que está? Porque o jogo, o Fortaleza vai decidir o campeonato dessa semana. Sim. O Fortaleza pega o Botafogo na quinta-feira e o Palmeiras no domingo. Isso. Se o Fortaleza, que perdeu ontem para o Cruzeiro, ganhar do Botafogo e perder do Palmeiras, encaminha o título do Palmeiras. Se acontecer o inverso, pode encaminhar o Botafogo. Miller, o que você pensa sobre essa data FIFA dentro do que disse o PVC, o Ivan e o próprio Paulo? Olha, Garrafa, isso eu concordo. O jogador, quando vai para a seleção e não joga, fica comendo, bebendo e dormindo. Isso é fato. Ele até engorda, porque a comida é boa demais. O que acontece? A data FIFA realmente prejudica, não só o Palmeiras, prejudica os times brasileiros. Até porque não é cultura nossa a data FIFA. Até porque lá na Europa não tem campeonato estadual, só tem o campeonato do país e as Copas, Copa Itália, Copa da Inglaterra. Então, para ele, eles já estão acostumados com essa data FIFA desde o século passado. Para o brasileiro, não. A data FIFA acho que vem agora, né, PVC? Esse ano que vem. A data FIFA... Para o Brasil, estou falando. A data FIFA foi criada em 93, mas assim, nesta vez... Ele está num formato diferente. Desta vez, nesta data FIFA, está num formato diferente. Para a rodada, porque o Flamengo vai jogar na quinta-feira. É, é. É, é um jogo atrasado, né? Jogo atrasado. O que não tem é o tal do equilíbrio que todo mundo fala nesse campeonato por pontos corridos, jogos atrasados também. Mas, tipo assim, a missão, né, a empolgação dos jogadores do Palmeiras, nossa, ela multiplicou, né, com certeza. E o Rafael Veiga, que está na seleção brasileira, vai voltar tão empolgado quanto. Então, acho que não perde muito, até porque o time do Palmeiras está com essa confiança e, dependendo do empate, né, Ivan, se o Botafogo empatar, o Palmeiras já é campeão. Eu acho que dos concorrentes, do ponto de vista coletivo, o Palmeiras é o mais confiável. Pelo trabalho do Abel, os caras já estão acostumados, né, com decisões. Então, do ponto de vista coletivo, não dá para duvidar do Palmeiras. Esses caras que estão na seleção, esses caras mais experientes, eles já foram e já voltaram e continuaram jogando da mesma forma. Eu acho que a grande dúvida é o Hendrick. Porque o Hendrick, nessa reta final do Palmeiras, ele teve um impacto muito grande na equipe. E como ele vai voltar da seleção brasileira? Ele estava sendo protagonista, né? Aliás, ele deu uma entrevista hoje, Ivan, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Hendrick. Pode ir dentro dessa linha. O Hendrick desabafa hoje, numa coletiva, coisa que não tinha acontecido no Palmeiras. Porque ele começa a temporada 2023 entre os titulares, durante o Campeonato Paulista. Ele perde a posição. Ele volta agora. E acho que a mudança de esquema do Abel favoreceu demais o Hendrick. Porque ele não é um centroavante e não é um ponteiro. Ele passou a jogar como um segundo atacante. É um ponto de lança. E essa mudança de esquema fez com que ele tivesse um impacto muito grande na equipe. Porque eu acho que, qualificado tecnicamente, ninguém discute. Então, como ele vai voltar dessa oportunidade com a camisa da seleção brasileira? Ele vai jogar contra a Argentina? Eu acho que essa é a grande dúvida. Agora, do ponto de vista coletivo, não dá para você duvidar do Palmeiras. É, mas essa parada tira o embalo, e principalmente do Hendrick, que está vivendo essa sensação pela primeira vez. O Ivan toca no ponto importante. Porque para os jogadores mais experientes, como disse o Miller, que tem casca, esses caras estão assim. Mas o Hendrick vinha no embalo, quando no Botafogo ele bate no peito e fala, vamos lá, vamos resolver, vamos virar. O garoto estava, de repente, sem jogar. Ele não está sendo convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Olha a motivação desse jogador. Você acha que não? O garoto tem que estar lá em cima. A gente lembra o Ronaldo Fenômeno, que é da nossa época. Quando chegou na seleção, pô, todo motivado. E quando voltava para o público, arrebentava. O Hendrick não tem isso daí. O menino está lá, está motivado. E quando voltar, vai voltar mais motivado ainda. Deixa eu colocar o mestre nessa roda, já que o assunto é data FIFA. Mestre, o senhor pensa o quê sobre essa data FIFA? Ela prejudica, não prejudica? Cada um já deu sua explanação aqui. A gente vai se aprofundar ainda muito no Hendrick, essa questão toda do garoto sendo aclamado na seleção brasileira. E também, e também no próprio Palmeiras. Enfim, mestre. Claro, meu garrafão querido. A data FIFA é um respiro que os clubes têm nesse calendário absurdo que o Brasil conseguiu produzir e insiste em manter para poder recuperar esse time que não está lá. essas coisas. Em primeiro lugar, tudo bem, etc e tal. Mas o jogo, futebol apresentado, não é o esperado do Palmeiras. O Ivan e o PVC falaram aqui das possibilidades do Palmeiras e a gente vai avaliar. Eu tenho entendimento que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Eu disse isso no domingo passado, cravei. Muita gente ficou contente. Mas não depende só dele, né? Oi? Não depende só dele. Não depende só dele. É isso que a gente vai mostrar. Vamos dar uma olhadinha na tabela, Chile? Como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro? Parada aí na rodada da data FIFA? Vamos dar uma olhada e depois a sequência aí desses adversários que tem pela frente ou não dentro da possibilidade de cada um. Alguns com mais e outros com menos jogos. Você tem a tabela do Campeonato Brasileiro? Está aí para você. Então, com a paralisação, o Palmeiras tem um jogo a mais que o Botafogo. 34 contra 33 jogos. Palmeiras 62, Botafogo 60. Botafogo só depende dele, é o único que depende dele. O Grêmio é o terceiro, 59. Bragantino 59, é o quarto. Atlético Mineiro, aí fora do G4, com 57. O Bragantino, lembrando que o Bragantino também tem um jogo a menos, né? Bragantino é o quinto. Flamengo, com um jogo a menos. 57 é o sexto. Atlético Paranaense 51. É o sétimo. Fluminense é o oitavo. Cuiabá é o nono. São Paulo é o décimo. Virando a tabela aqui, virando a página. Décimo primeiro, o Corinthians, com 34 jogos. O Fortaleza, que perdeu a Sul-Americana, deu uma estremecida aí com 33 jogos. Tem 43. Vai ser o fiel da balança, como disse o PVC, nessa próxima semana. É o décimo segundo. O Internacional, décimo terceiro, com 43. Santos, 42. O Santos deu uma escapada boa. O Vasco, com 40. É o décimo quinto. Pulou com o jogo de ontem. Cruzeiro e... E... E Fortaleza? E Fortaleza. Fortaleza sendo o fiel da balança. Cruzeiro e Fortaleza. O Bahia entrou para a zona do rebaixamento. Cruzeiro está fora. É o décimo sexto. É o primeiro fora. E o Z4, com o Bahia, com 38. É o décimo sétimo. Goiás é o décimo oitavo. Coritiba, décimo nono. América é o vigésimo. Põe a sequência dos jogos daquelas equipes que ainda brigam pelo título. Daquelas que podem ser campeãs do Brasil. Então, vamos nos basear por aqui. O Palmeiras tem quatro jogos a fazer. Fortaleza fora. Olha o caminho do Palmeiras, gente. América em casa. Fluminense já pensando no Mundial, na penúltima rodada, em casa. E o Fluminense sem torcida, fora. Olha o caminho do Palmeiras, com 62 pontos. O Botafogo tem Fortaleza. Santos, Fortaleza fora. Santos em casa. Coritiba fora. Cruzeiro em casa. O Fluminense internacional fora. De técnico novo, Thiago Nunes. Tem um fator novo, o Botafogo. Você falou uma coisa, Garrafão. Lá embaixo, na última rodada, todo mundo fora. Todo mundo fora. Bem observado, PVC. O Grêmio, 59. Quatro jogos a fazer. Atlético Mineiro fora. Goiás em casa. Vasco em casa. E Fluminense na última rodada fora. Bragantino. Também tem esse jogo com Fortaleza em 59. Fora Flamengo. Fora o Inter. Em casa, Fortaleza. Em casa, Coretiba. E fora Vasco. A tabela do Bragantino me parece muito boa. E o Flamengo, que vacilou aí contra o Fluminense. É claro, era um Fla-Flu. Mais 57. Bragantino em casa. América. Fora, mas vai ser em Uberlândia o jogo. Obviamente é em casa. Torcida do Flamengo. Pega também em casa o Atlético Mineiro. Pega o Cuiabá em casa. E na última rodada, o São Paulo. A pergunta que eu faço para vocês é... Posso começar com o Paulo. Paulo, quem que é o favorito à conquista do título? É o Palmeiras, realmente? É o Botafogo que depende só dele, que tem um fato novo? Você vê surpresa por fora, enfim? Bom, é tudo muito difícil. Se nós observarmos aí, todo mundo está falando que jogo contra o Fortaleza é fácil. Não é fácil, não. Fortaleza está com 43 pontos e tem que buscar resultado. Tem que buscar resultado até porque o Cruzeiro está com 40 pontos, um jogo a menos. Fortaleza, é lógico, também tem um jogo a menos. Mas jogos contra o Fortaleza vão ser jogos difíceis. O Santos nem o diga, né? O Santos tem um jogo aí importante agora, nessa volta da data FIFA aí contra o Botafogo lá. É um jogo também importantíssimo para a equipe do Santos. Então, falando a linha ali mais fácil entre Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras agora. Não sei não. Você concorda, PVC? O caminho do Palmeiras é mais fácil. Não só, analisando tudo, né? Todos os ingredientes do Botafogo têm um fato novo, a gente não sabe como vai se comportar. O Miller já disse, o Paulo, todos os jogadores que a gente conversa, o pessoal fala o seguinte. Garrafa, em 10, 15 dias, nenhum técnico muda globalmente uma equipe. É muito difícil implantar alguma coisa. Mas talvez no emocional, que é o que está destruído no Botafogo, esse fato novo pode fazer a diferença. Eu não sei o que você pensa. Eu acho que hoje, se você olhar, se você for conversar num botequim, na padaria de manhã, todo mundo está olhando o Palmeiras como favorito. Agora, é o que o Drago falou, o Ivan falou. O único time que depende só de si é o Botafogo. Por que a gente acha o Palmeiras favorito, então? Porque é o Botafogo. Porque é o Botafogo. Pelo momento do Botafogo. Não, e pela história do Botafogo. O Botafogo é o único clube gigante do Brasil que não ganhou nenhum título nacional, nem internacional no século XXI. Então, você olha para esse Botafogo e acha que vai acontecer alguma coisa diferente. E está acontecendo. Na 27ª rodada, o Botafogo tinha 14 pontos a mais do que o Palmeiras. É inacreditável. Na rodada 27. Nós estamos na 34, o Palmeiras tem 2 pontos a mais. Então, é por isso que o Palmeiras virou o favorito. É isso. Agora, para vencer, o Fortaleza é um jogo duríssimo. Sim. Não vai ser um jogo fácil. Mesmo nesse momento do Fortaleza, a torcida, ontem... O time não ganhou depois da Copa Sul-Americana. Depois da Copa Sul-Americana, a torcida teve a pachorra. Ontem, o torcedor tem o direito, pagou o ingresso, aí está tudo válido. Foi uma manifestação do torcedor. Time sem vergonha. Chamaram esse maravilhoso time do Fortaleza de time sem vergonha. A melhor coisa para o Palmeiras é o Fortaleza ganhar do Botafogo na quinta-feira. Não é só por tirar o Botafogo, jogar o Botafogo para trás. É porque o Fortaleza vai a 46 pontos, se livra do rebaixamento e fica na porta da Sul-Americana. E ele não joga a Libertadores. Ele não joga a Libertadores. Ele vai ter cumprido o objetivo da temporada. É isso. Quem é o maior adversário do Palmeiras aí, Ivan? Ou você não vê também nenhum grande adversário? Você também vai na minha tese que o Palmeiras vai ser campeão. Ele é o principal favorito. Eu não consigo acreditar no Botafogo. Faz uma campanha histórica no primeiro turno da competição e faz uma campanha de rebaixado no segundo turno. É inacreditável o que está acontecendo com o Botafogo. E por que a gente entende que com o Thiago Nunes, agora o Botafogo vai voltar a jogar? Ele nem... Eu imaginava que o Botafogo pudesse apelar para um profissional, para um treinador que tivesse poder de mobilização. Mobilização com a torcida, enfim, mexer-se com os caras lá dentro e com a torcida. O Thiago Nunes não é esse cara. Eu acho que o Palmeiras perde esse campeonato se ele perder para ele. Eu acho que só existe um. Só existe um nesse momento. É o Cuca. O Cuca tem identificação com o Botafogo. Só que o Cuca hoje, por tudo aquilo que envolve o Cuca hoje no cenário nacional, eu acho que não seria uma solução. Seria mais um problema, talvez. Exato. Não o aspecto técnico, eu concordo com o Eduardo, né, Mireiro? Porque se você reparar no Ramon Dias, por exemplo, no Vasco, ele não tem identificação com o Vasco. Mas ele conseguiu mobilizar. Mas o Vasco mudou bastante o Elen. Mudou bastante o Elen. A gente às vezes faz uma curiosidade com o Barbieri, porque diz assim, olha que o Ramon Dias mudou o time do Vasco. Sim, mas o Vasco do Barbieri não tinha. Não tinha Robson, não tinha Medel, não tinha Verrete, não tinha Paier, não tinha Paulinho, não tinha Praxedes. É quase meio time, né? É meio time. É meio time, faz a diferença. Miller, quem é a pedra no sapato do Palmeiras? Ou você vai na minha tese que o Palmeiras vai ser campeão, olhando aí, tem esse Bragantino, Botafogo com o Fato Nova, enfim. O que você pensa? É porque o Botafogo, né, está um monte de produção na praticidade, né? E o Palmeiras, depois que saiu da Libertadores, só sobrou o Brasileiro e o time subiu, ou seja, na hora certa. O Hendrik apareceu, se manifestou na hora certa, né? A mentalidade do time do Botafogo, já te falei, são jogadores que não estão acostumados a grandes títulos, diferente do time do Palmeiras. Acho que independente da situação do Botafogo e a boa fase do Palmeiras no campeonato até agora, acho que a mudança geográfica não pode influenciar nas duas equipes. Independente de jogar fora ou dentro, tem que atropelar o adversário, até porque vale título, né? Então, como o Palmeiras está favorito pelo que vem jogando, o Botafogo vai ter que, como prevê-se disso, se o Fortaleza ganha ou empata, pelo menos, com o Botafogo, ele vai já mais refrescado, mais relaxado para jogar contra o Palmeiras. Mas pela bola que está jogando o Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras seja o favorito. Agora, vocês viram na abertura do programa, se você está chegando agora, não viu? Tinha o tal do povo, o Paul, não tinha lá, que descobria lá embaixo? Na Copa da Alemanha, né? Na Copa da Alemanha. Ah, para quem vai ser o campeão, o povo ia lá, pegava a caixa e tal, e aí surgiu aqui no Brasil, em Águanil, interior de Minas Gerais, o Gato Milu. E a nossa produção foi atrás do Gato Milu para dar aquele tempero especial aqui no programa, e também foi feita. É, foi feita a pergunta para o gato. Quem vai ser o campeão brasileiro? Perguntaram para o gato, não fui eu que perguntei. Quem foi lá? Foi o Matheus? Foi lá? Foi lá, você que mandou a relação das perguntas, né, Matheus? Matheus conversou com o gato. Não me pergunte como foi. Então vamos ver o que o Gato Milu responde. É o lado místico hoje no Mesa Redonda. Põe na tela, vamos ver esse gato aí. Quem vai ser o campeão brasileiro? Vamos lá. Em cada pote tem ração, Botafogo, Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Está lá o Natan, trocando uma ideia com o gato, Gato Milu. Para qual pote vai o gato? Botafogo, Bragantino, não sei, Minas. Não é. Atenção. Vai soltar o Milu. Atenção. Vem, Milu. Para qual pote vai o gato? Botafogo, Bragantino, Grêmio. Ele vem firme e forte. Levantou o rabo e olha para o Botafogo. O gato olha para o Botafogo. Essa é a verdade. Mas ele dá uma olhadinha para o Bragantino. Também não está nem olhando para o Palmeiras. Agora está olhando para todo mundo. Deu uma geral em todo mundo. E Grêmio, está indo para o Palmeiras. Vai para o Palmeiras. Opa, Bragantino, Botafogo, Bragantino. Para o Gato Milu, o campeão brasileiro será o Bragantino. O Bragantino não tem nada para perder. O próprio treinador falou. O gato foi bem, Paulinho. O Bragantino não tem nada para perder. Não tem pressão. Eu acho que a gente precisa chamar o VAR para saber se o pote tinha mais ração. Chama o VAR aí para a gente tirar essa dúvida. Só está faltando isso. O VAR também interferiu no pote do Milu. Então a pergunta é o Bragantino. Gente, vocês ainda acreditam no Bragantino? Pode mostrar a sequência do Braga aqui para a gente? Só para a gente passar? E aí para a gente já até mudar para o outro tema. Tem também o Tarô. A Bruxa. A Bruxa também vai dar visão. Olha o Bragantino. Flamengo, Maracanã. E aí? Não ganha esse jogo. Não ganha mesmo. Do Flamengo, do Maracanã, 60 mil pessoas. E o Flamengo precisando do resultado até para aspirar a Libertadores. E títulos também. O Flamengo pode ser campeão. Exatamente. Dependendo da combinação de resultado, o Flamengo pode subir. Está difícil acreditar no Flamengo. Inter também é um jogo difícil. Jogar lá contra o Inter é um jogo difícil também. É muito difícil. É muito difícil. O Bragantino está fora disso aí. Desde que voltou para a Série A, o Bragantino, desde que virou Red Bull Bragantino, o Bragantino voltou para a Série A em 2020. São sete jogos com o Flamengo. O Flamengo ganhou um do Bragantino. Um no Maracanã, 4x1. Mas são três vitórias do Bragantino, três empates e uma vitória do Flamengo. Jogos complicados. Esse Flamengo logo de cara, para mim, o gato vai dançar. Mas o que diz o tarô, fomos conversar com a bruxa. Aí é mais fácil. Foi você também, Matheus? Cadê? Você foi falar com a bruxa? Não é? A Dani Petrute. A Dani Petrute. Matheus, você falou com um repórter, não, para saber o que vai acontecer? Não, o repórter não tem importância. Você escalou o Zé Paz. Você preferiu conversar com o gato. É isso, Matheus? Matheus, você preferiu conversar. Mas o que a bruxa Dani Petrute, ela, através do tarô, nos responde para o jornalismo? O Zé Paz, quem vai ser o campeão brasileiro? Para o gato Milu, que vai voltar daqui a pouco o gato, hein? Para o gato Milu, foi o Bragantino. E para a bruxa taróloga, na tela. Quem dá é, inicialmente, o mais propenso é o Palmeiras. E o Botafogo, na verdade, já está ali. Os dois estão juntos. Mas o que está complicando o Botafogo é como se tivesse alguma inconsistência dentro do próprio clube, do grupo, alguma coisa não está equilibrada lá. O Grêmio ainda fala que, por um momento, ele conseguiu, ou ele está conseguindo agora caminhar, mas fala que isso não vai perdurar. Ah, gostei. A bruxa foi bem. Foi bem mesmo. Ela está vendo bastante o mês arredondado. Ela está vendo bastante o mês arredondado, jogador. Eu quero entender o seguinte. Ela abriu as cartas do tarô ou abriu a tabela do campeonato? Segundo o nosso diretor, a bruxa Dani, ela gosta de futebol. Gosta de futebol. Acho que ela abriu a tabela aí. A mãe de nós também gostava de futebol. Fica brincando com o bruxo. Eu não brinco. Eu não vou brincar com o bruxo. Se quer brincar, brinque vocês aí. Agora, gente, é o seguinte. Vamos retomar aqui. Na semana passada, quando eu vim aqui pedir para tocar o hino... Toca de novo o hino do Palmeiras campeão, ô chileno. Pode tocar, Palmeiras campeão brasileiro. Estou falando aqui. Pode tocar, pode tocar. Pode tocar. O Abel... Você zica reversa. O Abel... Não é que zica reversa. O que é, Timão? O Abel veio com aquela conversa toda. O Abel veio com uma conversa, TVC, Ivan, Paulinho, Miller, Marina, você em casa. Não, porque é o calendário. Não, porque eu estou com o saco cheio. Porque eu particularmente vi, e foi o Alex Miller que na bancada disse, que era um jogo de cena do Abel para mudar a foto. Foi isso mesmo ou o Abel pode sair do Palmeiras, gente? O que vocês pensam? Eu acho que ele não vai sair do Palmeiras por alguns motivos. Primeiro porque existe uma conta, a conta que ele está fazendo sou eu. Ele vai gastar aproximadamente... Ele vai deixar de ganhar entre o que ele vai gastar de multa e o que ele vai deixar de arrecadar de salário, ele vai perder aproximadamente 55 milhões de reais. E louco, nem eu sou. Segundo, porque ele está fazendo junto com a diretoria o planejamento do ano que vem. Inclusive já trouxe o Aníbal Moreno. Já trouxe o Aníbal Moreno, que é o pedido dele, especificamente. Quarto lugar, porque a família dele está muito feliz morando ali pertinho da academia de futebol. Então, não tem nenhum indício de saída dele. Eu concordo muito com o que o Alex disse semana passada, de que ele tirou o foco do time e jogou o foco nele. E nessa semana a gente só falou da questão do Abel Ferreira. E o time estava treinando em paz. Você vai para onde? Quem está pedindo um grande clube da Europa? O grande clube que eu estou falando. Porque ele está falando de essa data FIFA, jogo quarta, domingo, quarta, domingo. Porque se for para a Europa, para grandes clubes, é quarta, domingo. O Jorge Jesus também tinha essa ambição e não conseguiu. Entendeu? Então, está muita especulação e não tem time assim para falar para ele não. Ele vai para aquele time lá, que lá vai resolver. Vai ficar, como o PVC falou, vai ficar no Palmeiras, não. Fica também, Ivan? Até o final do contrato. Até o fim do contrato? Eu acho que até o final do contrato, depois ele vai para outro lugar. Porque eu concordo com ele. Eu acho que a organização do futebol brasileiro, eu acho que ela mexe demais com os profissionais. Muita gente torceu o nariz para o que ele falou. E eu acho que ele tem tamanho para isso hoje no cenário nacional, porque ele está deitando aqui. Então, ele tem tamanho para isso. E eu acho que ele apontou o dedo para algumas situações. Ele não foi o primeiro a falar, certo? É, porque todos nós falamos. Exato. Talvez que o Nobel nem pensava em ser treinador, a gente já cobrava o calendário, a gente já falava de estado de gramado. Aí ele chega aqui e parece que descobriu a pólvora. Uma coisa é você falar que Palmeiras vai ser campeão. Mas ele é mais uma voz forte. Na semana passada, ele já falou. Quando ele veio para o Brasil, ele já sabia de tudo isso. É. Mas na prática é difícil. Ah, mas já sabia. Mas é difícil para todo mundo. Na prática é difícil. Não é difícil só para ele. É difícil para todo mundo. Eu acho que aquela entrevista coletiva, ela mandou alguns recados, né? Ele mandou alguns recados, melhor dizendo. Porque ele tira o foco do time, ele não gostou de jogar na Arena Barueri. Não gostou e muita gente do Palmeiras não gostou dele não ter gostado. Exato. Mas isso é outro problema. Então, ali ele deu alguns recados. Será que não foi discurso? Tem alguma informação? Para mim, aquilo era discurso já combinado com a própria presidente, ou não? Não, não era. Não era. Teve gente da direção do Palmeiras que entendeu. Então, eu estou certo. Está certo. Então, eu estou certo. Ele mandou alguns recados ali naquela entrevista coletiva. Ele tirou o foco do time. Então, nem tudo foi jogo de cena. Mas ele aproveitou para mandar alguns recados. E ele tem tamanho para isso. Ele tem tamanho para isso. Porque hoje, a maior figura da sociedade esportiva Palmeiras é o Abel Ferreira. Não é o Dudu, nem a presidente Leila. A maior figura é o Abel Ferreira. Ele controla a massa. E é justo isso, convenhamos. Sim. É justo. Sim. É justo. Então, ele tem tamanho para apontar o dedo. Eu acho que algumas questões internas já foram decididas, mas ele não gostou de jogar na Arena Barueri. Ele não gosta do gramado da Arena Barueri. E aí, existe um outro problema que agora a Leila administra a Arena Barueri. Vai administrar. Vai administrar. Vai administrar. No ano que vem, por exemplo, será que o palmeirense não preferia, não prefere assistir o Palmeiras no Pacaembu? Sim. E não na Arena Barueri, caso não tenha o Allianz Parque? Não. Se não tiver o Allianz Parque, a torcida do Palmeiras prefere o Pacaembu. E depois o Morumbi. Mas ela vai mandar? E depois o Morumbi. Mas ela vai mandar? Sim. E aliás, tem uma questão prática agora. É o tal do conflito de interesse, hein, gente? É isso. Tem conflito de interesse. É isso. Tem uma questão prática agora que é a seguinte. E isso tem a ver com a tabela que a gente está analisando. O Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza no Castelão, enquanto o América, porque a data mudou, o jogo contra o América seria em Barueri. Como a CBF adiou em três dias o final do campeonato, o jogo contra o América vai ser no Allianz Parque. Volta para o Allianz. O jogo do Fluminense é dia 3 de dezembro. Dia 2 de dezembro tem o show dos amigos no Allianz Parque. E tem uma operação de guerra para desmontar a parafernália do palco, para que o Palmeiras jogue no Allianz Parque no dia 3 de dezembro. Sim. O Palmeiras confia que vai pagar e que vai conseguir desarmar toda a parafernália e o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque. Mas tem, digamos, 90% de certeza. Quem organiza o show não tem 100% de certeza. Numa reta final de campeonato. É para mexer com o treinador, obviamente. Porque o mais pressionado é ele. Agora, Miller, você trabalhou ao lado de um técnico que também... Estamos falando do Tele Santana. O Tele, o que ele falava, dava eco. E o Tele sabia o momento de mandar recado. O pessoal falava, o seu Tele não gosta da entrevista. Ao contrário, para ver, você sabe disso. O Tele era uma metralhadora. O Tele saía do treino, a gente encostava em 10, ele estava ali, tirando a todo lado. Na beira do campo. Um, dois, três, ele começava o bate-papo. Aí vinha muita coisa. Então, dentro dessa experiência de conhecer o Tele, o Paulo também, treinadores que vocês trabalharam, dá para dizer que essa linha, esse discurso do Abel, talvez aí, como disse o Ivan, mandou algum recado ou não, mas aí você vai interpretar na sua casa, foi mesmo de proteger os jogadores? Isso é importante para a boleirada? Pô, vou passar minha semana, data FIFA, ninguém vai ficar me enchendo o saco, tal, vamos só falar do Abel. É uma estratégia. E para o jogador isso faz algum sentido? Reflete de forma positiva ou é diferente, Mirê? Sem dúvida. O saudoso Tele Santana fazia isso já nos anos 90, né? De blindar o elenco, né? Os jogadores, né? Lógico. Desde que o jogador estivesse merecendo, né? O time estivesse merecendo, ele brindava o elenco, né? Agora, esse discurso dele, de querer jogar no Aliança do Parque, aí ele está certo. Essa logística aí, a diretoria tem que se virar. O Tele fazia isso, o Renato faz isso. Aí, é uma superlínea do treinador e eu concordo com ele. Acho que, em partidas decisivas, tem que jogar no seu campo. É importante isso. Agora, nós sabemos que, como o Ivan disse, eu estendo para o Renato. No Brasil, os únicos treinadores que são soberanos nas suas equipes é o Renato, o Abel e agora o Tite. Eu quero deixar bem claro que, quando eu falo aqui sobre os recados, quando eu falei aqui sobre os recados, foi uma interpretação da entrevista coletiva. Eu não tinha informação trazida pelo PC. Ótimo, ótimo. E veio a casar. A gente vai falar do Hendrick nessa sequência, e já mexe muito com seleção brasileira, com a declaração importante que disse o Hendrick. Mas eu quero saber do Gato Milu, se o Abel fica ou não fica. Porque para todo mundo aqui, o Abel fica, né, gente? O Abel fica, é isso? Mas e o Gato Milu, que já foi de Bragantino. Esse Gato também, hein? Ô, Matheus, não sei não, esse Milu, hein? Milu, a pergunta é, Abel fica ou sai do Palmeiras? Gato Milu responde. Ração no pote do sim, ração no pote do não. Ivan, a ração é a mesma quantidade, para de encher os Pacová. Mas pode ser alguma coisa ali dentro da ração. Atenção, soltou o Milu. Ih, vem direto no sim. Tem um de carne. Vem direto no sim, tá travado. Pode ter um pote de carne ali, não tem? Ah, um pote de sim. Opa, opa, sai. Começa um pouco para o lado esquerdo dele e... Ah, Milu, não, você não vai fazer isso. Você está de brincadeira, Milu. Eu não vou pôr mais esse gato. Esse gato está mamado. Esse gato está completamente... Vamos pôr esse gato no doping. Como não? Abel não fica, Bragantino campeão. Quem arrumou esse gato, Matheus? Reunião com a Michelle amanhã, hein? É um problema no frame. Pode chamar o Vara aí que está dando problema. O povo lá da Copa, ele era perfeito. Mas ele acertou, mas tudo bem, vamos aguardar. No tempo do repórter Osmar Garrafa, a gente perguntava para o repórter. É, mas... E a Vidente? A Vidente não é bruxa. Pelo amor de Deus, ela é de Vidente, né? Bruxa. Ela está assim no Instagram dela. Dani Petruch. A Dani Petruch diz o quê? As cartas, o tarô. Abel fica. Para o gato Milu. Esse gato... Esse é o gato fogueteiro que eu falo, hein? Estou achando que descobriram o gato fogueteiro. Mas e a bruxa? Diz o quê? Abel fica ou sai? E na sequência a gente começa a falar do Hendrick. Vamos lá. O oráculo fala que sim. De cara. Na verdade, vão ter que rebolar um pouco para deixar ele lá. Mas fala que provavelmente sim. É que aqui, uma das cartas vem falando que... Ele almeja dar uma mudada na vida dele, sabe? Ele está no momento meio... Acho que chegou a hora de mudar. Mas vão conseguir manter ele por mais um tempinho, sim. A bruxa está mais ligada no mês, hein? A bruxa está ligada no mês, hein? A bruxa está vendo a coluna do PVC no All. O gato está bem usureta. Só faltou ela falar. Ele não gostou de jogar na Arena Barueri. Ele está pedindo reforços. Não trouxeram o volante que ele queria. Olha a cara do Paulo. Fala, Paulinho. O que é, Paulinho? Fala, pode falar, Paulinho. Deus continuou com a bruxa também. Ai, meu coração. São Paulinho, por favor. Eu não estou falando que ela está vendo muito o Mesa Redonda. Tudo que a gente está falando. Eu sei o que ela está falando. Olha, isso também. Quando o gato erra, mete o pau no gato. Quando a bruxa acerta, vocês falam... Não, 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 não. Eu acho que a bruxa está certa. Mas ela está acompanhando isso. Exato. Olha, se vender o Gomes, o Piqueires e o Ving, ele vai picar no ator. E outra coisa, é como nós estamos conversando aqui. O Abel não tem nenhum motivo para sair do Palmeiras. Até porque, eu citei na semana passada, ele é um personagem. Naquela entrevista ali, ele jogou, não, é isso, isso, isso. Está certo de querer jogar em casa. Está certo de querer jogar em casa. Tem que falar mesmo. Tem que sacudir todo mundo, mexer com todo mundo. E aí conseguiu. Conseguiu. E tira o foco da semana. Tirou todo o foco da semana do time. E está todo... Nós voltamos uma semana depois, falando do Abel. Ninguém fala do time. Ele fez certinho. E vamos aproveitar para falar do Hendrik. Pode colocar aqueles números que nós separamos, ô chileno, por gentileza. O Hendrik, que moveu essa reação do Palmeiras contra o Botafogo, não é? Foi convocado para a seleção brasileira. É muito provável. Ele já entrou no primeiro jogo contra a Colômbia. Muito pouco é verdade. Existiu uma expectativa dele começar jogando a partida contra a Argentina. Mas daquilo que a gente tem de informação, Gabriel Jesus deve ser titular e o Hendrik ainda fica ali fora. E a gente fez um recorte aqui, ó. Numa comparação. Porque o Hendrik, quando foi convocado, e para mim é um absurdo, não sei o que vocês pensam. Porque quando o Ronaldinho, o próprio Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno foram à seleção brasileira, esses caras não eram a referência. E quando o Hendrik vai para a convocação, a imprensa começa a olhar. Será que o Hendrik vai ser a salvação da lavoura, o torcedor? Eu acho que é muito precoce, né? Então, os primeiros 57 jogos oficiais como profissional. Ronaldo Fenômeno, Neymar e Hendrik. Ronaldo, 57 jogos, os primeiros oficiais. Ele tinha 19 anos. Ele, nesses 57 jogos, marcou 55 gols, 8 assistências. O Neymar, nos mesmos 57 jogos, os primeiros dele, aos 17 anos, 21 gols, menos da metade do Ronaldo, e 12 assistências. O Ronaldo tinha 17, Garrafa. O Ronaldo 17 aqui? É. Então, obrigado. Quem foi para a Copa com 17, ele tinha um erro com o jogo. Tá certo. Foi o erro do Matheus aí que arrumou o gato para nós. Obrigado, Matheus. E está aqui o Hendrik também com os mesmos 17 anos. 15 gols, 15 gols, não alcançou o Neymar e nenhuma assistência. E o Hendrik deu uma declaração hoje, a gente vai colocar agora. Vamos ouvir o Hendrik para colocar aí o debate para vocês. Porque o Hendrik, quando foi convocado para a Seleção Brasileira, não teve coletiva, não tem tido coletivas no Palmeiras, raramente. E aí ele falou com o canal oficial do clube. E na Seleção, hoje, nesse final de semana, o Hendrik veio para uma entrevista coletiva, falou de Palmeiras e Seleção Brasileira, desabafou, estava incomodado com as críticas, falou que estava muito chateado. Vamos ouvir o Hendrik nesse desabafo. É importante para a gente discutir o Hendrik. Para mim foi um começo de ano muito difícil. Tinha 16 anos, era um garoto que gostava de ver as coisas, gostava de ver o povo falando de mim. Tinha uma expectativa muito alta, uma pressão muito alta em cima de mim por causa da venda, por causa de eu ter sido vendido muito novo para o Real Madrid. E eu gostava de ver, gostava de ficar vendo. E só via as pessoas me criticando, só via as pessoas falando mal de mim. Eu só queria rebater, rebater elas, fazer um bom jogo para provar que eu não era aquilo. E isso me deixou mal. E depois que eu fiz meus 17 anos, eu creio que eu mudei minha cabeça. Eu ia jogar para mim, para mim ser feliz, para minha família estar feliz comigo. Para eu estar bem dentro de campo e não jogar com ódio no coração, como eu estava jogando, querendo mostrar o contrário. E foi isso, cara. Simplesmente estou feliz, estou bem comigo mesmo. Não ligo mais para críticas, não ligo para nada. E quem me criticar, eu vou ficar bem tranquilo e só vou fazer meu jogo dentro de campo e estar feliz que o que mais importa para mim é a minha felicidade, a felicidade da minha família e de quem está do meu lado torcendo para mim. Eu sei quem são as verdadeiras pessoas que realmente estão torcendo para mim. Como é bom ouvir o Hendrick para a gente entender quem realmente o Hendrick é. O Miller como jogador, o Paulo como ex-jogador, dois ex-jogadores aqui. O PVC como jornalista, meu contemporâneo, de dia a dia a gente frequentava, né? Gramados, tinha contato com os jogadores. O Ivan ainda pegou um pouco, muito finalzinho, dessa possibilidade de relacionamento. E me parece que os jogadores hoje entendem, eles não sabem lidar com as críticas. Parece que quando você faz uma crítica tem algo de ódio, tem algo... Não, a crítica faz parte, porque estamos falando de um jogador que está contratado pelo Real Madrid, que está na vitrine e tem visibilidade. Essa relação de hoje, PVC... O Garrafa, você não acha que hoje a crítica está na palma da mão? Também, chega mais fácil, né? Sim, vou dar um depoimento de alguém que eu admiro muito como jogador, que é o Miller. Eu estava contando aqui para o Ivan Drago, que o Ivan Drago nasceu, o Miller estava começando a carreira dele. E eu estudava no segundo ano do ensino médio e o Miller virou, de repente, muito rapidamente, de um jogador que era uma promessa do São Paulo para titular absoluto, vice-presidente do Campeonato Paulista e capa da revista Placar e sex symbol, de repente, quase, né? Então, no segundo ano do ensino médio, eu tinha 16 anos, as garotas do segundo ano do ensino médio vinham me pedir para eu recortar, porque eu colecionava a revista Placar, para eu recortar a foto do Miller. E o Miller, capa de Placar, tinha uma capa de um cabeleireiro, uma foto meio psicodérica de Placar, uma capa sensacional de Placar, que era uma... O Miller tinha de luzes em torno e eu não recortava a revista Placar, porque eu não cortava a revista Placar nem para agradar as meninas no segundo ano. Foi muito rápido. E o Miller tinha 19. 19. O Endic tinha 16. O que ele está dizendo é que se dizia que o Endic tem que voltar para o time da base. E é natural que, assim, a gente, como jornalista, como comentarista, a gente também erra a análise. É normal que você... Todo mundo vai... Médico erra, advogado erra, a gente erra. Agora, o jogador, nesse momento, você vê que a maduridade dele vai chegar mais do que agora, porque ele não pode dizer assim, aí eu fiz 17 anos e eu mudei minha cabeça. Não, peraí. É difícil, absolutamente. Você não cuda a cabeça com 17 anos. As coisas estão acontecendo para ele numa velocidade que ele está até preparado, porque ele vem se preparando desde os 13, para virar o jogador de seleção brasileira. Com o Miller foi mais rápido. Foi muito rápido. Ele estava se preparando para ser jogador de São Paulo, de repente a seleção brasileira jogou na Copa do Mundo. E aí, o Miller pode dizer muito melhor do que nós, o que acontece com a cabeça do jogador, que é muito jovem, que nasceu muito pobre e que de repente fica muito rico, muito rápido e que todo mundo quer ficar tirando uma casquinha dele. Então, isso mexe com a sua cabeça, muito. Acho até que o Henrique tem uma preparação muito forte desde cedo. Melhor, né? Melhor. Mas essa preparação não tem que explicar que a crítica também faz parte. Claro que sim. Mostrar que a crítica faz parte, porque ele é jogador vendido para o Real Madrid com essa precocidade. Então, é óbvio que se vai falar do Henrique. Com todo o respeito ao Breno Lopes, o foco vai estar no Henrique, não no Breno Lopes. E com 16 anos, ele vai, 16, 17 anos, é convocado para a seleção brasileira. Mas é muito duro isso, Garfo. Não é fácil. Você está na sua vida pensando, vou ser um grande jogador. Aí, de repente, você abre o jornal, o cara está dizendo assim, jogou pessimamente nota 4. O outro está dizendo, não está jogando o suficiente, não é para ser profissional. Para nós não é simples. Mas é para um moleque de 16 anos de idade. A questão também... É, mas tem que estar preparado. Claro que tem. E assim, o Henrique, ele não vai conseguir controlar algumas coisas. Talvez o Henrique ainda não esteja preparado para um Real Madrid. Mas ele não consegue controlar uma questão comercial. Porque hoje os atletas mais jovens são os que saem mais cedo do país. É uma questão comercial, ele não controla isso. Só que ele é cobrado agora por ser futuramente um atleta do Real Madrid. Mas ele não tem nada a ver com isso. Ele só está saindo agora porque ele, de fato, foi na base um fenômeno. E os caras que são acima da média no futebol brasileiro saem cedo. Mas ele é cobrado já por ser um atleta vendido para o Real Madrid. Mas ele ainda não está preparado para isso. É uma questão comercial apenas. Ele tem que se preparar para isso. Claro que tem. Mas é fácil essa preparação? Não é simples. Não é facinho. Você conhece bem o mercado europeu, Paulo. Tem a questão também de que é passo a passo. É ano após ano. Não dá para ele chegar e falar assim. Ah, eu não ligo para as críticas. Não tem como. Não tem como. Ele está vivendo um momento novo hoje. Está bem. Torcemos para isso. Para que ele continue assim. Mas vai chegar o momento que ele vai estar embaixo novamente. Faz parte. Faz parte. E as críticas ouvir e falar assim. Ah, eu não ligo. Liga assim. Liga assim porque não é fácil. Não é fácil. É difícil. Agora, é lógico que do lado dele vão ter pessoas que vão estar ajudando. Agora, eu gostaria de falar um pouco antes dos três jogadores que colocaram ali. Então, você vê o Ronaldo com 17 anos, 55 gols. Mas olha que o Ronaldo tinha que dividir com um monte de atacante. Ronaldo estava aí, é, Miller, Romário, Bebeto. Ele tinha um monte de atacante. Então, o Neymar já começou, a pressão foi um pouco maior porque só tinha ele ali depois, né? Então, o Henrique hoje é soberano. Você vai falar de quem? Não, mas tem uma diferença ali do Ronaldo e do Neymar em relação ao Henrique. Eu acho que assim, o Ronaldo, porque o Ronaldo era um fenômeno, assim como o Neymar, estreou com 17 anos. O Neymar estreou dia 7 de março de 2009, num oeste de Itápolis de Santos, mando do oeste no Pacaembu. Pacaembu. Porque esses números explicam maiores do Henrique, porque o Henrique virou titular do Palmeiras há nove jogos. E o Ronaldo foi titular do Cruzeiro em 93, o segundo semestre inteiro. Assim como o Neymar virou titular do Santos, no primeiro semestre de 2009. Até que o Luxemburgo chegou no Santos depois. E aí falava aquela história de Filar de Borboleta. Sim. Aí o Neymar perdeu a posição. Mas o Henrique virou titular do Palmeiras. O Drago tem razão, o Henrique virou titular do Palmeiras, aquele Palmeiras e Fortaleza, que foi o jogo do título do ano passado. O Palmeiras acabou entrando em campo campeão, porque o América venceu o Inter à tarde. Aí ele começa este ano titular, mas titular, titular, ele há nove jogos. É isso. Nove jogos. Depois do jogo do Boca Juniors. Ou seja, então esse número pode ser um número muito maior. Mas é dentro daquilo que eu estava falando. Na época do Ronaldo, ele dividia tensões com outros grandes jogadores. Então a pressão não era tanto em cima do Ronaldo. O próprio Neymar, quando começa, também dividia tensões com outros grandes jogadores. Hoje o Henrique não tem como... Vai falar que tem um outro centroavante que... Mas isso não é só no Palmeiras, isso é na seleção. Como é que você pode mais? É isso. Nós estamos falando hoje do Henrique já ser titular contra a Argentina. Mas eu acho que hoje não existe no Brasil um clube mais confortável para que ele possa se desenvolver. Porque o Palmeiras não tem pressão por título, porque tem empilhado taças nos últimos anos. O Abel tem domínio do grupo. E o Abel, olha, é só a gente observar. Quantos jovens saíram recentemente? A base do Palmeiras tem revelado grandes jogadores e tem conquistado muitas taças. Talvez hoje seja a principal referência do futebol brasileiro. Não dá para mais descantar que não tem copinha, por exemplo. Exato, exato. Alguns jovens que se destacaram no Palmeiras saíram e não deixaram saudade. E o Abel não errou com nenhum. Porque nenhum deles saiu do Palmeiras e se destacou para a gente falar, o Abel estava errado. Verón, Renan, Patrick de Paula, Giovani, Esteves e por aí vai. O Palmeiras tem dinheiro para o jogador. O clube não está pressionado a conquistar. O treinador tem domínio do grupo. O time está montado. Coletivamente é muito forte. Existem outras referências. Ele não é maior que o Gomes. Ele não é maior que o Dudu. Ele não é maior que o Weigra. Ele não é maior que o Zé Rafael. Ele não é maior que ninguém. Então, assim, eu acho que é o ambiente, o melhor ambiente para que ele possa se desenvolver no futebol brasileiro é o Palmeiras. Agora, Miller, dentro do que o PBC colocou e usou você como exemplo, como fazer... E eu não cortava a minha revista. É isso. Porque é importante. Como fazer para administrar essa expectativa que é gigante em cima do Hendrik? Até pela ausência de valores, tanto como na seleção brasileira, como no próprio Palmeiras. O pessoal já olha para o Hendrik. Esses caras que a gente mostrou aqui chegaram na seleção não sendo a referência. E quando o Hendrik é convocado agora para as eliminatórias, o pessoal... Será que o Hendrik vai começar jogando? E o Hendrik? E o Hendrik? Tanto imprensa como torcida. Como administrar isso? Porque a pressão é inevitável. A expectativa é muito grande, Miller. Essa expectativa para ele jogar titular ontem é por conta da pobreza que o nosso futebol e tem pobreza. Quando vocês comparam aí, essas comparações tolas para mim, você não pode comparar Ronaldo Fenômeno, Neymar, etc. Não pode comparar. Até porque o Ronaldo já vinha numa crescente, mesmo com 17 anos, fazendo 5, 6, 3, 4 gols no Cruzeiro toda partida. O Neymar já vinha voando baixo no Santos. O Hendrik começou a 9 jogos como titular. Então, o que acontece? A única coisa que eu discordo do Hendrik é o seguinte, ele entrar com ódio por conta das críticas. Não. A tensão sempre nos faz crescer. Eu, quando tinha 17, 18 anos, as críticas vinham. Mas, opa, me criticou? Então, é porque eu fiquei devendo alguma coisa no jogo. Eu pegava a fita de vídeo, colocava ali, quero ver qual foi a minha produtividade dentro de campo, na prática. Aí, ele falou, pô, eu não dei um come, eu não movimentei, eu aceitei a marcação. Eu me cobrava. Eu tinha uma análise introspectiva, entendeu? E não tinha ninguém para me ajudar. Eu estava falando para o Ivan aqui. Fui na raça, sozinho. Esses jogadores de hoje, graças a Deus, eles já têm um entorno que ajuda em muita coisa, ajuda. Agora, será que não tem ninguém para falar para eles? Não, você tem que entrar com o Ivan. Porque isso é o básico, né? Independente da crítica, independente da... Básico. A cobrança... Você vai conviver sempre. A cobrança virá no Palmeiras. As cobranças virão a cada jogo. É normal. Até porque você jogar bem no domingo, o saudoso Selim falou assim para mim, você jogou bem ontem, quarta-feira já tem jogo. Se você não jogar bem, você vai ser criticado. E é normal isso. Até porque quanto mais você joga bem, quanto mais você cresce, os holofotes estarão sempre diante de você. Antes, para vocês dois aqui que foram, para vocês ouvirem as críticas do PVC e do Garrafa, que eram injustos, vocês tinham que ligar a televisão, ouvir o rádio, ler o jornal. Não, agora não. Agora não. Você tem o telefone, imediatamente a crítica chega. Até hoje. Mas, Ivan, mas tipo assim, eu concordo com você pelas redes sociais, mas o jornal impresso não é PVC. Sim. Tinha peso. Tinha peso muito forte. Tinha. Com certeza. As redes esportivas, Diário Popular, etc. No outro dia de manhã, sabe o que eu fazia? Eu morava no Itaim, eu já ia na banca a pé para pegar os jornais, todos os jornais, para ver as críticas e os elogios. Claro, as duas coisas. Joga bem, você é elogiado. Se você jogar mal, você será criticado. E às vezes joga bem e é criticado. Em 94, como a seleção chega em 94, totalmente criticada. Então, os mais velhos chegaram e falaram assim, ó, gente, não vamos deixar jornal, não vamos deixar nada entrar aqui, vamos focar na Copa do Mundo. E foi isso que aconteceu. Porque tinha boleiro em 94 que gostava de ler o jornal, etc. Nós fizemos uma reunião dizendo, olha assim, não entra mais isso numa constração. Jornal, revista, nada. Aí, caso que está em vídeo... O que o Ivan falou, né? Hoje não adianta você tentar tirar isso. Hoje não dá para... Não dá para... E assim, são semelhanças, né? Você vê o Ronaldo, ele vai para uma Copa do Mundo com a seleção sob desconfiança, em 94. Sim, sim. Mas ele era um conjuvante. Mas sem ser referência. Exatamente. O Neymar, quando ele chega na seleção, começa a era Mano Menezes. É isso. Em 2010. Também uma reformulação na seleção brasileira. E agora o Hendrik chega... Sem ninguém. É, a referência é o Neymar, mas o Neymar não está nesse momento. E por causa disso... Mas é uma seleção sob desconfiança, mais ou menos. E isso é ruim, pode ser ruim para ele na seleção. E o Diniz percebe isso e dá uma declaração importante sobre o Hendrik, sobre essa expectativa criada em cima do jogador. O Diniz técnico da seleção brasileira, campeão da Copa Libertadores da América, a gente pode discutir, vamos discutir daqui a pouco se não está indo bem na seleção, uma outra questão. Mas em termos de visão, a declaração sobre o Hendrik, sobre tudo que a nossa bancada falou, tem muito a ver com essa declaração do técnico Fernando Diniz sobre o Hendrik. Essa expectativa gigantesca criada, colocada em cima de um jogador muito de forma precoce. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente tem uma das coisas, é baixar um pouco a expectativa, que ele não tem que ser um jogador pressionado. A expectativa cria, assim, para o lado de fora, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ficar esperando tudo do Hendrik agora com 17 anos. O que eu vejo no Hendrik é um potencial gigantesco. Ele pode no futuro se tornar um daqueles jogadores lendários do futebol brasileiro. Mas isso só o tempo vai confirmar. E a gente não tem que botar, embora isso seja uma... Está na perspectiva da gente, não ficar... Procurar deixar o Hendrik leve, que é a melhor maneira dele conseguir produzir e atingir esse nível que todo mundo quer, é dando segurança para que ele seja ele mesmo. Ele não tem que mudar, ele não tem que se sentir sobrecarregado. É tentar tirar um pouco essa carga e deixar ele cada vez mais robusto emocionalmente para ele enfrentar esses desafios que ele vai ter pela frente. Nesse momento, a seleção pode fazer mal ao Hendrik ou não? Mas, Garrafa... É bom ser convocado agora? O que vocês pensam? Tudo que foi falado aqui eu concordo e eu concordo em partes com o que o Diniz disse. Mas, por outro lado, o Ivan falou da rede social que a velocidade é absurda, o futebol também é muito dinâmico. Então, se a gente vê na dinâmica do futebol, lá na essência, não nos bastidores, no campo, no dia a dia, o Hendrik tem que jogar. Independente de... Se tivesse protegido, desculpa, se tivesse protegido tanto o Hendrik, ele não estaria em campo contra o Botafogo e teria colocado o Palmeiras na briga pelo título. Eu acho que independente... É subjetivo, né? O Ivan falou que a gente não tem hoje referências para o Hendrik. O futebol dele crescer o mais rápido possível, até melhor, mas, infelizmente, infelizmente para o Hendrik, não tem. Mas eu acho que ele tinha que jogar como titular no próximo jogo. Eu acho também, e não vai jogar, vai ser Gabriel Jesus, a ausência do Vinícius Júnior precipita a entrada do Hendrik no time. Tanto que ele estreou contra a Colômbia aos 17 anos. Tudo na vida tem ônus e bônus. Eu posso não ser jogador de vutebol, nascer no Capão Redondo, pegar um ônibus no Capão Redondo para chegar lá no centro da cidade para trabalhar todo dia. Vou sair do Capão Redondo às quatro e meia da manhã e vou ganhar um salário mínimo para voltar, chegar às dez da nojinha aqui em casa. O outro lado é, eu posso ter um talento absurdo, como o Hendrik tem, com 17 anos de idade que está na seleção brasileira e isso vai me impor uma dificuldade de entender qual é o meu tamanho, do ponto de vista da grandeza que eu tenho e lidar com isso. Claro que vai ter um impacto emocional. É lógico, tudo na vida tem ônus e bônus. O ônus dele é conseguir lidar com essa pressão que vai existir. Tem a pressão na cabeça dele, sabe? Pô, estou ganhando tanto, sustento minha família, mudou a vida da minha... Tudo é bom e tudo tem um outro aspecto. Ele vai ter que lidar com isso. Se ele estiver jogando mais com o Gabriel Jesus, que nesse momento o Gabriel Jesus está voltando de lesão, ele vai jogar se fizer o gol da vitória contra a Argentina, no dia seguinte e só vai se falar do Hendrik. É isso. E ele vai ter que lidar com isso. Como o Miller teve o início de carreira avassalador e depois como qualquer garoto diminui um pouco e vai voltar e vai estabilizar e vai ser... É natural. E jogou três Copas do Mundo. Gente, não faz a menor diferença. Ele não tem nada a perder. Ele não está substituindo um fenômeno na seleção brasileira para ele ser avaliado. A seleção brasileira está mal, nós estamos carentes, se ele jogar bem, todo mundo vai falar dele, se ele jogar mal, é mais um que não conseguiu jogar na seleção brasileira porque nós não temos time. Nós só temos... A gente só olha para a seleção do ponto de vista individual. Nós não temos conjunto. Ele não tem nada a perder. Quem é que está jogando bem na seleção brasileira? Mas tem uma coisa, Ivan... Ele não tem pressão, o PVC. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu estou só colocando um outro lado que todas as grandes crises da seleção brasileira foram em momentos de rupturas e transições rápidas. Então, por exemplo, em 1985, antes do Miner chegar na seleção, que o Evaristo dirigiu a seleção, eu chegava no colégio, estou falando do meu segundo ano no ensino médio, várias vezes aqui hoje. E o cara falou assim, pô, esse Bebeto não pode jogar na seleção brasileira. Como é que o Bebeto não pode jogar na seleção brasileira? Depois eu estava na faculdade e eu ouvi, esse Mazinho não pode jogar na seleção brasileira. O risco sempre é de você queimar um talento. E, embora eu saiba, é justo dizer que nem Bebeto foi queimado, nem Mazinho foi queimado. O Miner jogou três Copas do Mundo, o Casagreiro jogou uma Copa do Mundo. O cara que tem talento, ele vai sobreviver. Eu entendo perfeitamente, mas hoje a seleção brasileira é um cenário em que ninguém presta. Hoje, para todo mundo... É, vamos fazer uma reformulação rigorosa na seleção brasileira, porque nós não temos hoje jogadores que possam representar o Brasil. Ele não tem nada a perder. Hoje está todo mundo nesse cenário. Em cima disso, Brasil e Argentina. O PVC, logo na apresentação, disse que o Brasil, até a gente ia falar de seleção um pouco mais à frente, mas já que entramos na Seara, para a gente poder falar na sequência do Corinthians, a gente está falando de Hendrick e seleção brasileira. Brasil e Argentina é um clássico diferente de eliminatórias. A seleção brasileira vem de duas derrotas consecutivas. Isso nunca tinha acontecido em eliminatórias. Não tinha acontecido também o fato de perder para a Colômbia em eliminatórias. É a primeira vez. Então, estamos quebrando recordes negativos. Nunca perdeu um jogo em casa de eliminatórias. Nunca perdeu um jogo em casa. Enfim, não se sabe se o Ancelotti vem ou não. Como é que você avalia todo esse momento de seleção brasileira? E a pergunta que eu fiz ao PVC, eu estendo a vocês. A seleção brasileira corre risco de passar um grande vexame frente à Argentina do Messi na próxima terça-feira, Paulo? Bom, eu creio que não. Eu creio que não, até porque é jogo grande, é clássico, a motivação é outra, a preparação é outra, até psicológica é preparação é outra. Eu sempre gosto dos melhores jogando. É lógico que eu gostaria que o Ender que pudesse jogar, arrebentar no jogo, mas nós estamos vivendo um período que as pessoas são más, cara. Mas sem o Vini Júnior, você iria de Ender que você acha que por isso não? Não, eu preservaria esse jogador. É um jogador que pode dar muito no futuro, é uma esperança do brasileiro hoje, porque a gente não tem outra. A gente não tem outra. Hoje a esperança do brasileiro aí é o Ender. Mas agora vendo o lado da seleção, a gente falou muito do Ender, que tá? É Brasil e Argentina nessa próxima terça-feira. Se você tem, não tem que colocar o que você tem de melhor. Se o Ender que tá embalado, não era o momento de colocar o garoto? Não, eu entraria com ele no segundo tempo, tem outros jogadores ali que vão entrar motivados, jogadores que precisam... Quem? É, responde. Ah, tem ali, é que eu tô falando, brasileiro é fogo mesmo. Ah, é seleção, né, Paulinho? Critico. Agora, tem jogadores ali, deixa o Ender aqui um pouco ali descansando e depois ele entra. É que a seleção hoje tem Rodrigo e Vinícius, desculpa. Desculpa, APVC. Aproveitando o assunto aqui, a gente recebeu um superchat, até mandar um beijo pra todo mundo que tá participando bastante aqui. O Jonathan Moraes mandou um superchat pra gente, falando que a gente deveria valorizar mais o Martinelli. Queria saber o que vocês acham disso, porque o Martinelli pouco falado, ele não tem tantos status, né, de crack e tudo mais. Sim, mas quantos gols ele fez no time dele nessa temporada? Essa é a pergunta. Porque nenhum atacante do futebol do Nato Seleção, Ivan, é artilheiro na sua equipe. Isso já todo mundo sabe. Então, o que ele tá falando aí, o Marina, é o seguinte, o Martinelli é um bom jogador, é. Mas, infelizmente, nós vamos enfrentar uma Argentina que é um time que tá entrosadíssimo, com a confiança lá em cima e vem líder das eliminatórias. Mesmo tendo perdido por uma líder. Exatamente. E vem com um entrosamento muito grande, com um jogador melhor do mundo que começa, independente da idade, e nosso time não tem nada. Se não tem nada, coloca-se o Ender. Eu colocava o Ender pra jogar. O Paulo disse que Brasil e Argentina, vocês jogaram, vocês sabem como é que é. É uma outra situação. Tem a rivalidade, o Garrafo, a rivalidade. O PVC já disse que pode passar a vexame. O Garrafo, a rivalidade, ela é eterna. A rivalidade sempre vai prevalecer, independente da situação do Brasil, que tá uma terra arrasada, como time, como coletivo, mas a rivalidade, quando entra em campo, o Brasil até pode se superar. Pegou um Uruguai diferente. O Biel, você é bom treinador, ele rejuvenesceu a equipe. E a equipe voou abaixo e envelheceu, venceu o Brasil, até por mais. Agora, a Argentina, ela prioriza a curta, que é a posse de bola. Mas só que tem dois jogadores de beirada, acho que o Di Maria não deve jogar, tem o Rodrigues, do lado esquerdo, que corre mais que a bola. E um time muito entrosado e um excelente treinador. O nosso time tem quem? Olha pra um lado, olha pro outro. E nesse período, nesse momento, é muito ruim pra seleção. Por quê? Porque ninguém é titular, tirando o Vinícius Júnior e o Neymar, ninguém é titular. Então, todo mundo tá procurando o quê? Se firmar como titular. Aí fica mais difícil, porque todo mundo quer individualizar a jogada. Aí prejudica o time. E o Chile correu atrás dos números do Martinelli? Quais são os números, Chile mesmo? Em 16 jogos... Dois gols. Três gols e duas assistências. Mas a temporada passada foi um dos principais jogadores. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. É que eu acho que quando você perde o Neymar... Por isso que eu falo. Aqui no Brasil, todo mundo tem memória curta, cara. Então, o cara entra hoje e amanhã o pessoal esquece tudo. Então, jogador... Eu falo na questão de preservar o Henrique. Sim, concordo. O jogador, mas veja bem. O Martinelli, ele não é titular absoluto da seleção, certo? Ele jogou agora. Nesse último jogo. Por que não colocar o Henrique junto com ele, então? Até porque o Gabriel Jesus, ele já foi em várias copas e não fez quase gol. Então, o Miller colocaria... Por que eu vou entrar de Gabriel Jesus que tá voltando de contusão e o Henrique tá voando no Palmeiras? O Miller colocaria o Henrique... Bom, é a opinião do nosso telespectador. Mas a Marina colocaria, o Miller colocaria. O PVC disse que... Hoje, com o Gabriel Jesus voltando de lesão, seria o Henrique titular com o Martinelli do lado esquerdo. O Paulo não. O Paulo disse que ia dar uma segurada mesmo nesse quadro. O Ivanzinho? Eu acho que sim, desde que o Diniz mude a forma do Brasil jogar. É, essa é a questão. O Bielsa, ele não tá fazendo aquilo que ele pensa com o Uruguai. Ele tá fazendo aquilo que dá pra fazer com uma seleção. Sim. Não é? O Diniz tá querendo fazer uma coisa sem treinar. E isso é muito complicado. E esse é um ponto importante que a gente tá discutindo. O Henrique tá na formação atual e no fundo, no fundo, tem uma outra questão que é tática. Falta o meio campista. É isso. Se em vez de você colocar... Você pode não colocar o Henrique pra colocar o Rafael Veiga. É isso. Você pode não colocar o Henrique pra colocar o Joelinton. O PVC, mas é... Você não pode ver se é, mas essa é a contestação nossa. De todos. A gente tava conversando antes do programa. Não adianta você colocar quatro na faca antes e deixar o Veiga no banco. Pra que convoca? Sim, que coloca o Veiga pra jogar. É que teve momentos do último jogo que o Henrique tá pedindo bola. Exatamente. A bola não chegava. Nesse esquema, por isso que eu falo, preservar esse jogador é observar tudo isso, cara. Então você não tem um jogador que vai assessorar esse jogador ali. Então se você não montar um esquema tático em prol desse atacante, como ele tem hoje no Fluminense, jogadores ali que fazem o Cano chegar lá e fazer gols, se não tiver isso na Seleção Brasileira, não adianta. Tanto é que o ato dele no Palmeiras vem depois de uma mudança de esquema. Pra arrematar a Seleção Brasileira, eu tenho que falar do Corinthians na sequência, tem São Paulo, tem Santos, tem muita coisa ainda. Então eu vou passar rapidamente, curto e grosso, palpite de cada um pra terça-feira. E o PVC no palpite, eu pergunto, você tem alguma informação sobre Ancelotti? Não tem assinatura, a informação que eu tenho é que não tem nada assinado e tem tudo apalavrado, pra ele vir na Copa América. Agora, tá se falando que o Real Madrid pode fazer uma proposta pro Ancelotti, o Ancelotti tem uma questão que não precisa estar assinada, chama fio do bigode. Sim. A CBF confia que ele vem na Copa América. Palpite? 2x1 Argentina. 2x1 Argentina. Ivanzinho? 1x1. 1x1. Miller? Pra mim também, acho que vai ser empate, vai ser empate. Agora, na primeira passagem do Ancelotti no Real Madrid, ele ficou um mês pra assinar o contrato. Empate, Miller? Pra mim, ele só sai se ele quiser do Real Madrid. Marina, pra você? 2x0 Argentina. 2x0 Argentina. E você em casa, hashtag Mesa Redonda, Paulinho? 2x0 Brasil. Vou fechar com você, Paulinho. 2x0 Brasil. 3x0 Brasil. Na torcida. Na torcida. Mas o EF vai ser um Deus nos acuda. Mas agora é hora e vez do Corinthians. O Thiago Salazar tá na ponta da linha pra falar desse Corinthians que tá fugindo do rebaixamento e fazendo planos pra próxima temporada. E vai ter presidente novo na próxima sexta-feira. Na tela. Mais um período de data FIFA. No Corinthians serão 11 dias pra descanso e treinos antes da partida contra o Bahia. Dia 24, uma sexta-feira, às 9 horas da noite, na Melquimica Arena. Até lá o Timão vai trabalhar sob a paz que a vitória em cima do Grêmio deu ao elenco e à comissão técnica. Olha, eu acho que a gente ainda não pode projetar 24, porque se a conta é 45, e vocês fazem 45, 46, nós ainda não atingimos a meta mínima. E fazer esse time não morrer nos segundos tempos, como se diz na gíria do futebol, é uma das principais metas de Mano Menezes pra esse fim de temporada. Nenhum jogador teve câimbra, né? Que é aquele sinal do desgaste, do esgotamento total. Num jogo como esse, nós conseguimos terminar com os jogadores inteiros. E isso vem desse trabalho, dessa melhora, da entrega deles. Essa entrega é o que vai contar a partir de agora, independentemente da idade de cada atleta. Não é rígido, mais novo ou mais velho, não acho que isso seja o fundamental. O fundamental é o rendimento. Depois do Bahia, o Corinthians vai encarar o Vasco fora, o Inter em Itaquera e o Coritiba no Paraná pra passar a régua no Brasileirão e, quem sabe, com pelo menos uma vaguinha na Copa Sul-Americana do ano que vem. E é isso que a gente precisa recuperar. Essa calma do corinthiano em saber que as coisas vão entrar no lugar. Mesmo quando o jogo estiver duro, nós vamos ganhar com aquele 1x0 mesmo, tá? Porque a gente ganha historicamente, porque faz bem. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E trabalhar todo dia pra melhorar um pouco. Bom, tá aí o técnico Mano Menezes, obviamente o Corinthians. Ainda precisa de dois pontinhos aí na conta do Mano pra fugir definitivamente do rebaixamento e começa o planejamento pra próxima temporada. E a pergunta que fica e eu passo pra vocês é, Renato Augusto, fica ou não fica? Porque eu não ouvi em nenhum momento o Mano Menezes, e isso é sensibilidade, não é informação. O que eu tenho é que o Renato acho que não tá muito nos planos do Mano. Porque o Mano disse, ah, não, não vamos falar de ninguém, porque se a gente fala de um, não fala de outro. Mas estamos falando do Renato Augusto. Óbvio, quando se pergunta do Renato Augusto pro técnico do Corinthians é, é claro que eu quero contar com o Renato Augusto, ele vai ter que conversar com a diretoria. O Mano em nenhum momento falou sobre isso. Daquilo que vocês estão vendo, ouvindo, daquilo que o Renato já produziu, teremos um novo presidente do Corinthians. Vocês acham que o Renato Augusto fica, não fica? Começa com você, Paulinho. Bom, eu... Deveria ficar? Eu creio que ele fica. Agora, os olhares estão tudo pra próximo sábado, na eleição do novo presidente. Então, o Corinthians fica muito refém nesse momento das eleições, pra dar prosseguimento aí nessa equipe que vai permanecer pra 2024. Agora, também acho que muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Muitos jogadores já sabem que não fazem parte do elenco, que não vão fazer parte do elenco pra 2024. Mas esse jogador, o Renato, ele é muito consciente, muito tranquilo em relação a isso. E eu creio que ele vai ficar. Eu creio que ele vai ficar, até porque você não pode hoje dispensar um Renato Augusto, porque você vai fortalecer o seu inimigo. PVC? Então, o que eu sei da história é que o Mano não quer deixar vazar, que conversou com um sem conversar com o outro. Isso é verdade, ele falou isso. E, paralelamente a isso, a avaliação que ele tá fazendo, e eu acho que o Renato Augusto vai ficar, ele tá fazendo a avaliação do ponto de vista físico e tático, porque o que ele entende é que chegou ao Corinthians com um limiar físico muito baixo e que, por isso, ele não pode avaliar o que cada jogador pode fazer no ano que vem. Eu não posso saber o que o Renato Augusto pode fazer no ano que vem, porque, fisicamente, ele tá debilitado. Então, eu preciso equacionar esse problema, chegar aos 45 pontos, que tá com 44, pra aí começar a discutir. Acho que o Corinthians vai fazer uma proposta pra ele de um ano de renovação, provavelmente os empresários dele vão pedir dois anos de renovação, aí o Corinthians vai oferecer um ano de renovação, tô aqui chutando, um ano de renovação com 20% de aumento, ou com o mesmo salário. E aí o empresário vai dizer, não, dois anos. Aí você vai dizer, então tá, eu te dou dois anos então, mas eu diminuo 20%. E aí você vai ter uma discussão pra tentar fazer um acerto de contato por um período maior e compensar o salário. Agora, gente, tecnicamente, Ivan, Miller, enfim, todo mundo fica à vontade. Tecnicamente, o Renato Augusto pode ser muito útil ao Corinthians na próxima temporada, ou vocês entendem já que, pelo momento, por tudo que vocês viram esse ano, é difícil? Vejam, ele é fruto da bagunça, né? O Corinthians trocou muitos treinadores, preparadores físicos. Foram três no ano. O time caiu muito na temporada. Foram três, eu pensei que era quatro também, foram três. Não, é isso? O Fernando Lázaro, o Cuca, o Danilo assumiu por um período, o Danilo assumiu por um período também. Não, é, o Corinthians é o primeiro time da história do Brasil, não. Falando preparação física, tô falando preparação física. Falando preparação física, foram três. Foram profissionais diferentes, treinadores diferentes, o grupo é desequilibrado, e o Corinthians ficou altamente dependente de um jogador que todo mundo sabia que não ia entregar todos os jogos. Não é nenhuma novidade. Exatamente. Não é nenhuma novidade. Então, o que o Corinthians precisa? Se preparar para a próxima temporada, para não ficar dependendo apenas do Renato. O Renato entende o momento dele, certo? Eu acho que aí entra a questão financeira, mas eu acho que a comissão técnica, olhando para o time do Corinthians e entendendo que não vai ter muito poder de investimento para montar um grande ou uma equipe competitiva para a próxima temporada, eu duvido que o Mano vai abrir mão do Renato. Mas assim, se você não conseguir montar um time para ter o Renato, não adianta nada. Se você, ah, vou ficar com o Renato, mas se você não tiver um time, vai cair no mesmo problema, né, Milen? Esse é o problema do Mano. Você acha que o Dorival vai fazer um esquema para o Ramos jogar no que vem? Esquece. O Diniz fez isso com o Ganso. E deu certo. Até porque o Fluminense é campeão das Libertadores, a começar pelo Fabinho, que tem 43 anos. Então, o Mano não vai fazer, infelizmente, um esquema para o Renato Augusto. Deveria fazer. Porque com o talento que ele tem, se ele estiver bem preparado fisicamente, o talento ele tem de sobra, né? Mas tem que fazer um esquema para ele. Porque esse esquema atual do Corinthians, é claro, o time do Corinthians é fraco, tecnicamente, só tem ele. Mas o ano que vem, se montar um esquema para o Renato Augusto, beleza. Mas não acredito que o Mano vai fazer isso, não. Tá certo. Agora, o Corinthians, né, também tem a questão do Gato Milu, né? A gente discutiu o Renato Augusto, o Gato Milu está aí. Ele, ele, o Gato... Ô, Matheus, pode colocar o Gato Funguete? Você tem certeza? Vamos ver o que o Gato Milu... O Gato Milu... Oi? O que o Gato vai falar agora? Não, se o Renato Augusto fica ou não fica. Porque o Gato Milu, ele apareceu lá, ele foi no pote do Bragantino Campeão. Ele não acertou nada, pegou o Gato. E qual foi outro que ele foi? Se o Abel ia embora, né? O Gato falou que o Abel ia embora. E o Renato Augusto, o Gato Milu... Vai falar que o Renato vai embora. Tem o pote, sim ou não, é isso, do Renato Augusto. O Gato, que tem... Tá descobrindo muitas coisas aí, tá viralizado na internet, diz o que sobre o Renato Augusto? Vamos se read... Vamos readquirir a confiança em você. Vai, Gato Milu. Tô concentrado em você. Na tela o Gato Milu. Renato Augusto, fica ou não? Vai. Olha lá. Com a camisa do Cruzeiro, o Natan, rapaz. Falando pro Gato, ele vai... Atenção, lá vem o Milu. Atenção. Ih, já saiu direto no sim. Ó. Vem forte no sim. Determinado. Pô, esse gato tá numa tirissa, hein, Rafa? Quando ele levantou o carro, Jogador? Quando ele levantou o carro, Jogador? É isso, meu Deus. Acho que tá em câmera lenta, hein. Tá em câmera lenta. Vai ficar o Renato. Ele vai virar esse gato, hein. Ele colocou o carro. Ele vai virar. Não, olha pra lá. Atenção. Ele vai virar. Ele vai virar, Mire. Não, não. Atenção. Fica no Corinthians, Gato Milu. Aê. O Gato Milu se recuperando, Paulinho. Paulinho. O que você tem contra o gato, Paulinho? É lógico. Eu não entendi lá o dono do gato. Até é cruzeirense, pô. É, tem isso, tem isso também. Agora, gente, o Corinthians precisa de um centro avante pra fazer sombra pro Rio de Janeiro. Esse cruzeiro vai cair, não. Esse cruzeiro vai cair. Semana que vem, você vai perguntar pro gato Milu. Boa ideia, PVC. Você viu que é repórter da repórter, né? É claro. Vocês foram lá conversar com o gato e o cara com a camisa do cruzeiro não perguntar se o cruzeiro vai cair. Eu respondei. Semana que vem vai ser muito mais fácil. Vai ser fácil. Sim. PVC, editor, Ivan, vai pra rua. Eu quero a informação se o Renato vai renovar pro próximo ano. E aí, Ivan, conseguiu? Tem uma informação. O gato Milu disse que ele vai cair. Agora, gente, a questão é. Comentou-se aí da possibilidade do Gabigol, que tá meio azedado lá com a torcida do Flamengo, aparecer no Corinthians. Eu não sei se ele veio, não é informação. Acho que o Neto disse isso na Band lá, na hora do almoço. Informação do Neto, que a gente respeita demais. Gabigol, vocês contratariam algum centro avante? Vocês estão numa expectativa que o ano que vem pode ser melhor pro Yuri Alberto? Tinha uma expectativa muito grande. Pode ser melhor pro Yuri Alberto? Tem que ser! Tem que ser! Isso aí não dá nem pra falar. Pior não dá pra ficar, né, mano? Não, não é possível. E o Roberto, esse ano aqui, foi difícil. Foi difícil ver o Yuri Alberto jogar futebol. A gente tá acostumado com tantos jogadores aí, pelo menos dominar uma bola, fazer um pivô, virar. Básico, Paulinho. Muito pouco, muito pouco. Então, por isso, o ano que vem vai ser do Yuri Alberto. Vai ser do Yuri Alberto. Ele também não pode ser fruto dessa bagunça que disse o Ivan lá atrás, o Yuri Alberto, ou não? Eu acho que sim. Eu adoro falar uma coisa que é time bom consagra jogador ruim e time ruim enterra jogador bom. E você montar o time e o cara vai. A gente viu um monte de jogador que não jogava bem e que... Não existe jogador ruim. Você que bebeu pouco. Não, não. Isso aí eu sei. Eu sei. Existe jogador ruim. É. Mas agora, o que o Yuri Alberto fez esse ano... Não, ele foi muito mal esse ano. Mas com um time organizado... Mas não, mas quando você fala assim, o time está ruim, o time está mal, aí deixa o Yuri... Aí o Yuri Alberto também está mal. Mas, cara, com a cara do gol, você não consegue fazer o básico. A partir do momento que você... Time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom. O Corinthians foi um time ruim em 2023. E o Yuri Alberto é parte dessa engrenagem ruim. Sim. Então, ele acaba perdendo confiança, ele acaba perdendo motivação, ele não treina bem, vai para o jogo e não joga bem. Você precisa recuperar tudo isso e acho que não vale a pena se desfazer do Yuri Alberto. Não, nem pode. Porque ele vai jogar bem no ano que vem. Eu falei que ia jogar bem. Eu falei que ia jogar bem. O Yuri não é craque. O time não vai estar mal e ele simplesmente vai lá e vai decidir o jogo. Mas ele é um bom jogador. Eu acho que a questão é mais tática. O Yuri não tem a característica de um Caleri que vai abrir os braços para tirar o time de trás. Aquela bola longa vai lançar no peito dele, ele vai abrir a capa e vai matar ela e vai tirar o adversário no corpo. Eu acho que ele não tem essa característica. Não tem. Ele precisa da bola por baixo porque ele tem força física. Ele é jovem, ele tem velocidade. Só que você vai precisar de um esquema para que essa bola chegue para ele dessa maneira. Com o Luxemburgo, por exemplo, era a bola longa o tempo inteiro para ele. Ele não é o Caleri. Ele não vai brigar com o centroavante. Ele vai perder todas. Mas reconheço que é um atleta sem confiança que a bola bate na canela. Se tiver alguém para fazer a tabela para ele, vai sair o Miller. Ô, Garrafa, se o Flamengo, que é o Flamengo, que para mim é o melhor time que tem na sua América, o ano que vem vai gastar mais 400 milhões de contratações, imagina o Corinthians. Lógico, todo time grande tem que ter peça de reposição. O Roberto é um bom jogador para o nosso futebol hoje? É. Mas ele precisa de uma sombra. Assim como qualquer outro da posição do Corinthians ali, lateral esquerda principalmente, né? Não tem o Fábio Santos a parar. Quem tem ali? Não tem ninguém. Então, o Corinthians precisa... Agora, tem grana para isso? Esse é o grande problema do Corinthians. E na próxima sexta-feira, o Corinthians joga contra o Bahia. O jogo foi antecipado para sexta, porque sábado tem eleição, né? Se tiveram aqui no debate, o Augusto Melo, o André Negão, um da situação, o Negão, o Augusto da oposição. E teremos urnas eletrônicas na eleição, mas uma notícia me causou estranheza, Paulo, se você tiver. E o Salazar até confirmou que um torcedor pediu que pudesse a votação ser feita com o celular. Aí, urna para quê? O cara vai lá, bom, eu te prometo tal coisa. Você pega o celular, eu votei em você e mostro lá. Estranho, né? O que a definição do presidente pode influenciar, Paulinho, para a gente arrematar o Corinthians para a próxima temporada? Essa insegurança toda que hoje está dentro do Corinthians. Ninguém sabe quem vai assumir. Os jogadores acabam ficando perdidos em tudo isso. E o clube em si. É lógico que todo esse entorno do Corinthians hoje... Eu estava com alguns amigos hoje e eles estavam falando assim... Não, tem que fulano de tal assumir. Não vou nem dizer o nome aqui. Eu falei, não, calma, calma que tem muita coisa e precisa melhorar. Agora, os dois que estão concorrendo aí precisam fazer um trabalho enorme dentro do Corinthians hoje. Para melhorar as coisas ali, precisam fazer um trabalho enorme. Como foi falado aqui, de onde vem o dinheiro, a gente não sabe. Mas os dois estão prometendo aí, falando que tem dinheiro, que tem investidores. Então, nós esperamos que isso aconteça. Agora, depois da semana, na próxima semana, que eu creio que as coisas vão estar mais definidas para essa equipe do Corinthians para 2024. Aliás, por falar em dinheiro, a informação é que hoje aconteceu. O Salazar trouxe na sexta-feira a informação de que o presidente da Caixa estaria no Corinthians com o presidente do Hírio. E o Corinthians vai quitar o valor de aproximadamente 600 milhões do estádio. 300 milhões com o Demi Rights. Os outros 300 milhões, o Corinthians pegaria precatórios da Caixa Econômica. e aí você, precatório, você fica com uma dívida. Você deixa de dever para a Caixa, mas você fica devendo para alguém. É verdade que a longo prazo você tem um deságio. Então, esses 300 milhões restantes poderiam ter um deságio aí de restar 9%. Alguma coisa em torno disso. Então, o Corinthians quita, não quita o estádio. O quanto isso é importante para o Corinthians PVC daqui a não ser? Deixa eu só falar. Eu acho que nós temos que esperar sábado. E depois aí comentar sobre isso, porque agora, antes da eleição, é muita promessa. É, mas a ideia parece que foi essa, né? É, muita promessa. Vamos ter calma em tudo isso daí. Eu não acho que essa questão da Caixa seja eleitoreira. Não. É claro que pode ter um caráter que vai influir na eleição, mas assim... Você vai fazer o quê? Esperar definir a eleição para resolver um problema que é urgente do Corinthians? Sim. É muito antigo do Corinthians? Então, assim, está evidente que quando o Duílio Monteiro Alves vai visitar o presidente Lula, o presidente Lula pode passar a mão no telefone e ligar para o presidente da Caixa e falar assim, atende bem aí o Duílio porque me interessa. Mas são das relações políticas. Sim. O Corinthians tem que resolver essa situação. Há muito tempo que o Corinthians tem que resolver essa situação. E a sociedade pode entender que a solução não é boa para a sociedade. De quanto é que você vai pagar? Se o Corinthians vai pagar 10% ou 15% ou 9% do total da dívida. Mas o fato é que o Corinthians tem que pensar em resolver. E se a solução for boa para a Caixa vai resolver o problema. Hoje, não tem certeza se essa solução vai ser adotada. É o que eu estou falando. É isso. Não se tem certeza. Não dá para você dizer vote no fulano porque ele vai... Uma coisa não está atrelada à outra. Mas o Corinthians tem que resolver essa questão tem que resolver. Há muito tempo. Agora, para a gente virar... O Miller está na expectativa aqui que a gente fale do São Paulo, tem o Santos ainda. Para a gente virar... E eleição é o que está mexendo com a torcida corintiana que não vota. Isso é muito importante. É o associado que vai escolher o presidente. E aí, nessa noite mística no Mesa Redonda, a bruxa, através das cartas, a Dani Petrucci, ela tirou as cartas no tarot para dizer quem vai ser o novo presidente do Corinthians. O Augusto Melo, o Augusto Melo ou o André Legão? O Garrafa gostou da bruxa. Ah, não. Ele gostou da bruxa. Aí, aí foi demais. Ele gostou da bruxa. Quem será presente no Corinthians, nas cartas, com os meus rapazes. E, na sequência, chamo o garrafa. Vai ser bem acirrado o negócio, mas provavelmente é o Augusto Melo. Mas, assim, na verdade, só para vocês entenderem, todas as cartas saiam que nenhum dos dois. Era a pessoa correta. E, no final, o Augusto Melo é o que vai ganhar. Puxa, o Augusto Melo vence. Como é que é, Chile? Quem está aí? Ele está aí? Tem um outro que quer opinar também quem vai vencer a eleição no Corinthians. O Gato Milu está aí? Põe o Gato Milu. Quero ver o Gato Milu. Não, não. Esse gato aí, pelo amor de Deus. Ele vai acertar. Vamos ver. Quem vai ser o presidente do Corinthians? Gato Milu. Vamos lá. Atenção. De Minas Gerais para o mundo. Está lá com o Natan. Natan com o xixa no ouvido do gato. Olha lá. Atenção, hein? Para a bruxa vence o Augusto Melo. Mas quero ver o Milu. Ele vem no meio, hein? Caminhando, olhando para o Augusto Melo. Levantou o rabo. Atenção. Não, não. Ih! Começa a sair para a esquerda. Está na dúvida. A camisa do dono do dono. Ele está na dúvida. Ele está na dúvida. Ele está na dúvida. Augusto Melo. Negrão. Augusto... Augusto... Augusto Melo. Augusto Melo. Augusto Melo. Gato Milu. Augusto Melo. Se o Gato Milu ganhar, se eu falo certo, eu quero ver o senhor na semana que vem aqui. O senhor está de brincadeira com o Gato. Eu já sei quem vai ganhar, mas não vou falar. Lógico que... Você já sabe. Não fica com essa conversa aí dessas coisas. O Gato foi. Eu não vejo essas conversas. Eu quero ver a semana que vem. Não vejo essas conversas aí. A semana que vem. O Matheus falou para o Gato. Vai lá. Não, até as férias, André, o Gato vai mandar fazer outra reportagem com a Bruxa. É? Expectativa. Eu não quero confusão com a Bruxa. Como gostou da Bruxa, pelo amor de Deus. Não quero confusão com a Bruxa, Dani. Bruxa, muito obrigado pela participação. Agora, e o São Paulo Lucas? O presidente Júlio Cazares falou essa semana, na Federação, sobre a possibilidade da permanência ou não. E o São Paulo com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. Vamos ouvir o que disse o presidente do São Paulo sobre a permanência de Lucas para a próxima temporada? Quando o Lucas veio, foi com muita competência da área de futebol, com descrição. Ele foi anunciado, ninguém esperava. Nós sabíamos que era até dezembro. Mas foi um casamento que deu certo. Não só pela conquista, mas pela alta performance dele. Ele caiu nos braços do São Paulino como deveria ser. Caiu nos braços dos brasileiros. A família está gostando. Nós estamos felizes. E começamos a conversar. Mas com a mesma descrição e sem pressa, nós vamos discutir. Nós temos cinco rodadas do brasileiro. E nesse caminho, nós estamos conversando. E nós contamos com ele. Agora, é claro, vamos respeitar o atleta, as condições, e seguir um rito de muita tranquilidade até o final do ano. Mas eu estou otimista. Como eu estava também no começo da conversa, lá atrás, quando ele vinha almoçar com a gente, conversar com a gente. Mas é uma decisão que tem que ser muito bem pensada por ele, em questão da família, e por nós. E nós vamos chegar, com certeza, no objetivo comum dele continuar. Ivan, você é setorista do São Paulo. A palavra do presidente é a informação do repórter, por gentileza. Vou te usar como repórter agora. O otimismo é muito grande, porque o Lucas está participando, inclusive, das conversas para a próxima temporada. Quando ele indica, por exemplo, o Luiz Gustavo, já é uma ideia de ter uma equipe mais competitiva para o próximo ano, eu... financeiramente, não será um problema. Financeiramente, não será um problema. e a família dele está muito contente no Brasil. Então, eu acho que tem tudo para ter um final feliz. Miller, Luiz Gustavo, o Paulo conversou com o Luiz Gustavo essa semana, o negócio deve estar para fechar. A permanência do Lucas, a chegada do Luiz Gustavo. Coloca o São Paulo com força para enfrentar, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, vai no mesmo patamar ou ainda não? Sem dúvida nenhuma que o Lucas, hoje, é a grande referência do time do São Paulo. Levantou o nível do time neste ano. E ano que vem, claro, se permanecer e provavelmente ele deve ficar, até porque, como o Ivan disse, dinheiro não é o problema. Eu estava essa semana no Clube de São Paulo conversando com o pessoal e eles têm a esperança muito grande que ele fique. O Lucas gosta do São Paulo, está bem ambientado, vai dobrar o salário, normal, até porque merece, mas ele espera que o presidente reforce o time que venha jogadores no nível do Lucas. Até porque o São Paulo joga Libertadores e a Libertadores, você sabe, é muito competitiva, né? Flamengo, os tradicionais sempre estarão se reforçando. Então é importante que o São Paulo, não só com o Lucas, mas já é um grande passo se ele permanecer. Paulo, você conversou com o Luiz Gustavo? É, eu essa semana aqui eu mandei mensagem para ele, até porque nesse ano nós tivemos a possibilidade na Alemanha em um jogo comemorativo, o Luiz Gustavo estava participando e fez um golaço e ele tem muita amizade com o Rafinha, né? Então eu creio que o Rafinha também está sendo esse intelector aí que está conversando bastante com o Luiz, inclusive ele já está no Brasil, né? Ele está no interior de Porto Alegre, então é um jogador que eu creio que pode ajudar muito essa equipe do São Paulo em 2024. PVC, eu estou bem estourado, mas eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu fiz ao Miller eu passo para você, com a chegada do Luiz Gustavo, a permanência do Lucas, o São Paulo já fica num patamar para brigar com Flamengo e com Palmeiras ou não? O São Paulo fica para brigar por Copa Libertadores, não é para brigar no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, mas o São Paulo está trabalhando para ter um time forte nas Copas, especificamente Copa Libertadores. Marina, temos enquete e presentes, Marina? Exatamente, com quase 80% dos votos, Hendrick titular contra a Argentina, isso aí foi o que o pessoal votou lá no Gazeta Esportiva.com. Em relação aos presentes, o primeiro, o vencedor, foi o Eduardo Oliveira Marques Macedo, o segundo foi o José Roque Oliveira Reis e o terceiro par de ingressos da Mariana Ribeiro Dias, a produção vai entrar em contato com vocês para vocês virem retirar aqui na TV Gazeta. Bem legal, no nosso rodapé aqui nós temos os próximos jogos do Santos, o Santos precisa de três pontos matematicamente para fugir, tem o Botafogo fora, depois pega o Fluminense em casa, depois pega fora o Atlético Paranaense e depois em casa o Fortaleza. Miller, sim ou não? O Santos escapa do rebaixamento? Escapa, porque vai vencer o Fluminense em casa. Ivan? Está fora. Está fora? Está fora do rebaixamento. Olha só gente, faltando quatro rodadas quem acreditava todo mundo ia falar do Santos fora. PVC, fora? Vai que aí o Bahia e o Goiás. Bahia e Goiás, Paulinho? Também está fora. Está fora. Para mim também está fora, Marina? Fora. Que beleza, hein gente? Ivan, show de bola a sua participação, passou nervoso, tranquilo? Deu para perceber que eu estava bastante nervoso no comecinho. Só no início. Obrigado pela participação, agradecendo o pessoal lá da Transamérica pela sua liberação, Ivanzinho. Muito honrado. Obrigado, Garrafa. Obrigado. PVC, sem comentários, Gato Milu manda um abraço. Está indo para o Rio, PVC. Manda um beijo para a bruxa. Manda um beijo para o repórter. Está certo. Um beijo para a bruxa Dani Petrute. Olha só, para o Gato Milu também. Apaixonou, muito obrigado. O Gato Milu falou que o Augusto Mello vai ser campeão assim como você. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, boa noite. Eu não falei nada. Está certo. Ô, Milen, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tamo junto. Boa noite, Marina. Boa noite a você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, seis da tarde, ela está aqui, Michelle Janela e todo o nosso time domingo que vem o mês da tarde volta. Valeu? Valeu, Chile. Valeu, equipe. Valeu, todo mundo. Subindo ficha. Tchau. 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 Tchau.